Compõe a mesa neste primeiro bloco o secretário de controle interno do Ministério da Defesa, Igor Vidal Araújo, consultor jurídico do Ministério da Defesa, Idervânio da Silva Costa e o diretor do Instituto Brasileiro de Estudos em Defesa, Pandiaca Lógeras, Demétrio Carneiro da Cunha Oliveira. O doutor Igor Vidal fará a abertura deste seminário e em seguida sua palestra. Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou desligar isso aqui. Bom, eu gostaria de primeiro lugar agradecer a todos, principalmente das autoridades de órgãos externos que vieram, como toda a gente lembra de prestigiar, a CGU, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e Ministério Público Militar. Também a presença do Instituto Brasileiro de Pesquisa em Estudos de Defesa, consultor jurídico, representante da Secretaria-Geral, o general Linhares também que veio aqui nos prestigiar e o chefe dos controles internos das forças. Nós estamos tratando aqui de uma norma, de uma padronização de norma, que obedece a não apenas uma determinação ministerial, mas uma determinação legal. E eu gostaria de fazer uma breve revisão de alguns dos conceitos legais que nos abrangem. Começando pela Constituição Federal, o seu artigo 74 diz que os poderes executivos do Legislativo Judiciário manterão o sistema de controle interno com a finalidade dele avaliar cumprimento de metas do Banco Federal e execução dos programas de governo, comprovar a legalidade e avaliar eficiência e eficácia dos gastos públicos e apoiam o controle externo. Depois da Constituição Federal, uma das normas mais importantes que nós temos é a Lei 1080, que organiza os sistemas de planejamento federais. E no seu artigo 20 repete as atribuições dos controles internos, mas que vem dizendo que integram o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Ah, tá, então eu vou falar o microfone aqui para fazer a filmagem. Entregam o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Em primeiro lugar, a Secretaria Federal de Controle como órgão central. E depois, órgãos setoriais. E nessa mesma lei explica quem são os órgãos setoriais. Os órgãos setoriais são aqueles de controle interno que integram a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, cujo embaixador está aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença. Do Ministério da Defesa, a AGU, Presidência da República, e agora também o DenaSUS. Esses órgãos de controle interno, esses setoriais, nós não estamos apartados, fazemos parte de um sistema. Esses órgãos setoriais no qual a SISET está incluída, podem subdividir-se em unidades, outras unidades setoriais ou regionais. Seja segmento funcional ou espacial, respectivamente. Então, depois disso, nós temos o decreto 3591, que fala que as unidades de controle interno dos comandos militares são unidades setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa. Então, nós partimos do geral para o específico. O sistema de controle interno, ele abrange todos os órgãos do Poder Executivo Federal, passamos para a SISET, e a SISET se subdivide setorialmente nos controles internos dos comandos militares, obviamente, sem impedir o controle hierárquico que acontece dentro de si. Finalmente, a gente chega no decreto 7978, de agora, de 2017, que é a nova estrutura do Ministério da Defesa. E fala qual é a responsabilidade do nosso controle interno. Exercer a supervisão técnica, então cabe a SISET, exercer a supervisão técnica e orientação normativa das unidades de controle interno dos comandos militares, sem prejuízo de suas subordinações administrativas. Então, em termos técnicos, nós seguimos a regra que vem da CGU e passa até o controle interno das forças. E outra atribuição da SISET, articular-se com o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal para compatibilizar as orientações e a execução das atividades afins. Então, isso não é uma escolha nossa, isso é uma determinação legal. Por isso que hoje vamos ter a palestra da CGU mostrando como que é o planejamento e as ações de controle deles e vamos comparar com o nosso planejamento e ações de controle que vamos propor nessa norma. E demonstrar justamente a adequabilidade disso. como nós temos, isso aqui é uma reunião multidisciplinar, é importante a gente caracterizar primeiro o que é controle interno e o que não é controle interno. controle interno, porque não é tão fácil assim perceber quando você não trabalha na área. Em primeiro lugar, o que não é controle interno? Controle interno não é a consultoria jurídica, em primeiro lugar. Consultoria jurídica é uma etapa necessária em diversos elementos que a consultoria jurídica fala, pode continuar ou não pode continuar. O controle interno não. A administração vai andando e o controle interno, na medida que achar necessário, pode até chegar e intervir e falar, olha, não continue isso daqui. Mas a administração flui sem a interferência do controle interno. O controle interno também não é um órgão de perícia. Apesar de alguns órgãos externos chegarem e pedirem para o controle interno alguma avaliação de perícia, esse é um órgão, é um trabalho específico, de carreiras específicas. Então o Ministério Público tem peritos. Você vê a Polícia Federal tem peritos. Controle interno pode até ter peritos, mas não é normalmente a sua função básica. A perícia também é um elemento acessório. O que, às vezes, os órgãos judiciais entendem como perícia, aqui nós entendemos como auditoria, que é não verificar apenas o documento em si, mas toda a lógica de estruturação dos fatos que levaram àquela situação. Controle interno também não é um setor de conformidade. Setor de conformidade é, isso aqui foi preenchido certo? Isso aqui era para cá e foi para lá? Esse é um setor, a área de conformidade é uma obrigação do próprio órgão, da própria gestão. O que o controle interno pode fazer em relação à conformidade é verificar se esses registros também são suficientes e são exatos o suficiente para que o auditor chegue na sua conclusão. E o controle interno também não é um mero setor de protocolo. Isso é, chega o controle externo, o Ministério Público, o TCU, e faz um questionamento ao controle interno. Controle interno, a gente tem uma denúncia, uma situação tal. Como que está a apuração disso? O controle interno vai chegar para o setor e fala assim, setor, o que foi essa situação? Ele fala, não, está tudo resolvido aqui, não tem problema. Aí ele pega a resposta do setor e manda para o controle externo. Isso não é uma auditoria. Isso é um mero setor de protocolo. A auditoria tem que pegar a informação e cruzar o máximo de dados possíveis, de todas as possibilidades, para conseguir chegar a uma conclusão realmente firme. E vieram me perguntar, quando eu estava, espalhei, vocês viram que a gente passou essa minuta de norma para diversas pessoas, para diversos órgãos que possam dar suas contribuições. E me veio uma pergunta interessante. Falei assim, mas Igor, o fato da gente pegar, estar adaptando as normas da CGU e do TCU, isso vai tirar a autonomia? Da CISET, desses órgãos, desse subsistema, porque o sistema geral do controle interno, e nós temos esse nosso subsistema. Isso vai tirar a autonomia? E engraçado que eu até demorei para responder, porque eu não consegui entender como que essa pergunta sequer surgiu. Porque o que a gente está tratando aqui é maramente de uma técnica de trabalho. A ordem dos trabalhos, a sua importância, a sua divisão, ela continua sendo como sempre foi. A autonomia é preservada. Ao contrário, quando você tem uma norma como essa, você dá mais autonomia ao controle. A gente tem que pensar que essa norma, essa técnica, é como quando você vai entrar num avião, um piloto de avião. Ele tem toda uma técnica para entrar no avião, para ligar o avião, um bocado de conferência. Isso tira a autonomia do piloto? Não. Só dá segurança para o piloto. É a mesma coisa que estamos tratando aqui. Na medicina? Na medicina você tem diversos procedimentos que vão evoluindo com o tempo. Existem, hoje em dia, câncer. Para a pessoa detectar câncer, tem exame de sangue, tem exame de toque, tem exame disso, tem exame daquilo. Agora estão fazendo que pelo simples hálito, você consegue ter um grau de eficiência na detecção de um câncer muito maior. Então o fato de trazer uma regra nova, uma regra avançada, é um problema? Não. Muito pelo contrário, é uma ajuda. Ainda mais que essa norma que foi desenvolvida pela CGU, basicamente pela CGU e com contribuições de normas que já são utilizadas e recomendadas pelo TCU, elas estão sendo desenvolvidas há 20, 30 anos. Aqui mesmo dentro da CISETI, quem começou a fazer essa minuta, quem fez essa minuta, foi o Cleomenes, que ele não está aqui, mas ele foi diretor da CGU durante décadas. Ele entende todo o procedimento da CGU. E a gente viu aqui no decreto nosso, a CISETI é obrigada a fazer essa interlocução. Quem vai apresentar a norma, as normas de como que a CGU trabalha, é o diretor da área de planejamento e normas da CGU. Quem revisou essa norma que a gente está apresentando, foi o Ronald, que foi por 8 anos o chefe da área de planejamento e normas da CGU. Hoje vamos ter a opinião do TCU, pelo nosso colega Egbert, que fala tudo o que ele acredita que deve conter ou que seria interessante para melhorar nossos trabalhos. Os nossos trabalhos podem melhorar sempre. Sempre é preciso melhorar. Caso qualquer um de nós, a própria CISETI, tem procedimentos específicos, isso quer dizer que a gente precisa abandonar nossos procedimentos específicos? De forma alguma. Porque essa técnica de trabalho, ela é um framework. Ela é um procedimento que vai agregar diversos procedimentos. Vai organizá-los no tempo e na importância. O procedimento mais antigo de auditoria, todo mundo conhece, é a contagem física. Ah, eu tenho cinco carros, você vai lá e conta. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente está usando técnicas moderníssimas. Vai acabar com a contagem física? Não vai. Então, essa norma só vem a agregar, só vem a organizar os diversos tipos de normas que nós já utilizamos. Isso aqui é o equivalente de nós unificarmos a nossa linguagem. Vamos todos falar a mesma linguagem conforme a linguagem de quem? Do órgão central de controle. Teve um caso aqui em Brasília de um delegado que, não sei se você viu, ele fazia os inquéritos dele em forma de poema. Então, foi muito bacana, muito pitoresco. Aí passou na televisão, entrevistaram. Muito bom. Mas, assim, o resto da comunidade, dos policiais e do sistema judiciário não gostou, porque falam assim, tudo bem, é muito bonito, mas isso faz com que você transforme diversos fatos objetivos em subjetivos quando você transforma em poema. Por isso que a gente tem que ter uma linguagem igual. Os nossos relatórios precisam ser iguais. Justamente para comparabilidade. Por que a nossa linguagem precisa ser igual, não só ao órgão central, mas nós entre si, e mais profunda e detalhada possível? Para a segurança do gestor. O gestor ou os órgãos de controle externo, eles precisam pegar os nossos trabalhos, que devem estar claros o suficiente, para que eles possam ver todo o desencaminhamento lógico das ideias e as conclusões. E o próprio gestor, inclusive, questionar ou duvidar das nossas conclusões. Falar, não, mas eu não concordo com isso que você escreveu. Mas se não tiver escrito, como que a gente vai poder fazer isso pelo gestor? O gestor tem que entender como começou o nosso planejamento. Por que a gente está vendo isso e não aquilo? É uma segurança a mais para ele. É uma segurança para o controle externo. Normalmente, em alguns lugares, ainda acontece do controle interno se levar muito para o lado pessoal. Não, mas aquele setor é tranquilo, porque eu conheço quem está lá. Aquele setor administrativo é bom, porque quem está lá é fulano. Fulano é um homem de caráter, conheço ele. Mas o controle interno não julga caráter. Controle interno é um julgamento objetivo, de fato. A pessoa pode ter o melhor caráter, pode ter, inclusive, a melhor capacitação, pode ter o melhor tipo de desenvolvimento, o melhor tipo de atitude, mas, às vezes, a estrutura não facilita para ele. Problemas entre diversos departamentos fazem com que ele não consiga andar direito. O controle interno tem que ter essa visão de fora e apontar problemas, até ruídos de comunicação entre os setores. E isso não é fácil. Você escrever isso pode gerar um susto para a administração. Mas se não for o controle interno que vai escrever isso, quem vai fazer? Então, é importante que a gente saia do critério pessoal de, não, lá é tranquilo, lá eu conheço, está tudo bem. Não, não importa, a questão não é essa. A questão, como servidores públicos, a gente tem que redigir o que estamos fazendo. E uma norma nunca pode ferir a autonomia de alguém? Como, por exemplo, a gente pode ver que, em 1991, foi editado o Manual de Redação da Presidência da República. Isso feriu a autonomia de alguém? Ninguém. Não perdemos autonomia nenhuma. Todo mundo escreve conforme a mesma norma de redação. As regras da BNT, todo mundo obedece as regras da BNT. Isso só facilita o trabalho, só facilita a troca de informações. Então, essa era uma introdução básica que eu queria fazer sobre esse trabalho que vai ser apresentado. E agora eu gostaria de passar a palavra para o doutor Demetrio. Boa tarde a todos e todas presentes aqui no auditório. Saúdo aí, CGU, TCU, MPM, representante das Forças Singulares, Secretaria Geral, do ENCFA, Outros Servidores. Eu imagino que esse seminário, ao longo dos anos que virão, ao longo dos próximos meses e anos, ele vai, por si próprio, mostrar a sua importância. Para não me alongar demais, eu escrevi um pequeno texto que sintetiza um pouco como eu percebo essas coisas. O termo soft power foi cunhado por Joseph Nier em fins da década de 1980 e trata sobre como a projeção de poder de um país pode se dar, entre outras opções, por meio do exemplo da inspiração. Em artigo escrito na data de ontem, dia 8, o colunista da Folha de São Paulo, Marco Troio, com a devida razão, coloca a Lava Jato como uma expressão do soft power brasileiro. Nas palavras do articulista, dentre os atributos de poder suave, Nier identifica a admiração que se tem pela cultura ou língua de um país, mas também por seus valores e instituições e a maneira pela qual tal noção busca resolver seus próprios problemas. Se é assim, em meio ao que já chamei nesta coluna de eclipse global do Brasil, o soft power brasileiro está se projetando graças a uma dinâmica incidental, a Operação Lava Jato. Esse elogio refere-se basicamente a valores republicanos e democráticos e a capacidade de superação. Apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, a democracia brasileira insiste e persiste, é resiliente e é isso que o mundo está vendo. São nossos valores republicanos e democráticos que indicam a importância de um permanente processo de luta contra a apropriação privada dos recursos públicos. E a forma de estarmos todos nós servidores do público, presentes e atuantes, é a preservação e o funcionamento de nossas instituições como modelos de boas práticas de finanças públicas e um persistente processo de accountability, valorizando os controles internos e mantendo relações objetivas e produtivas com os nossos controles externos. Nesse sentido, torna-se fundamental que boas práticas se configurem em processos de compliance conforme vocês quiserem e que todo o sistema de controle interno, de cima a baixo, participe e conviva com as mesmas regras, claras, objetivas e comuns, e que compartilhem todos dos mesmos princípios ideais. Pode até não parecer muito, mas é assim que se constroem as verdadeiras democracias. É assim que se dá o real reconhecimento dos valores básicos de nossa sociedade. Convém registrar que não só o processo de compliance é irreversível, como já está incorporado, as boas práticas da moderna gestão pública, como também a uma determinação ministerial de que a padronização das normas de controle interno ocorra no âmbito do MD das Forças Singulares, assinalando que padronização de normas não é invasão da necessária e obrigatória autonomia dos diversos controles internos. A governança do sistema de controle interno, no sentido da aplicação das regras de compliance, precisa ser vista como um forte avanço na qualidade do serviço público e uma meta a ser buscada. É apenas isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, doutor Demetrio. Antes de eu passar para o Idervânio, eu só queria falar para todos que a abertura que iria ser feita pelo chefe de gabinete, o doutor Candeias, ele vai fechar o evento. E também queria agradecer a presença do doutor Edson Sateles, também Cisete da presidência, que veio aqui. Eu tenho muito orgulho com a amizade dele. Tenho o prazer de falar que o que eu aprendi com a auditoria foi com o pai dele, que foi meu chefe lá no MPU. E agora eu vou passar para o Idervânio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o doutor Igor, doutor Demetrio, componentes dessa mesa. Cumprimento também todas as autoridades, oficiais generais, oficiais superiores, procurador-geral do MPM, TCU, CGU e demais instituições que se fazem aqui presentes. Bom, parabenizo aqui por este evento, que eu acho que momentos de diálogo e de reflexão sempre trazem bons resultados. Então, acho que a gente deve aproveitar esta ocasião para a gente aperfeiçoar as nossas atividades e os nossos procedimentos. Eu queria destacar aqui alguns pontos de reflexão que podemos discutir durante a realização desse evento para despertar um pouco o raciocínio e algumas situações que vêm ocorrendo dentro da administração pública. A primeira que é, a transparência e o acerto na gestão da coisa pública é uma exigência cada vez mais acentuada. Se no passado se tinha condições de talvez não ser tão público com os atos de gestão, atualmente isso se torna cada vez mais impossível. Demonstra-se a regulamentação da LAI, demonstra-se as novas tecnologias, demonstra-se a imprensa cada vez mais atuante junto com a sociedade. Então, isso é uma realidade inevitável. Em relação a isso, compondo, acompanhando isso, percebe-se também no decorrer dos anos que os órgãos de controle acabaram se multiplicando. Em termos de filtros de controle, foram aumentados no decorrer dos tempos. Cita-se como exemplo, atualmente, vamos lá, pode-se colocar a AGU, consultoria jurídica, como um controle auxiliar prévio de orientação jurídica, indicando os caminhos, indicando algumas falhas iniciais ou até possibilidades mais adequadas no processo de escolha e de decisão do gestor. Em seguida, se tem os controles internos, cita-se CISETES e CGU. Em termos de controle externos, temos tribunais de contas, ministério público, e temos também o controle social, que está se fazendo também efetivo nos últimos tempos. Então, se nota que tem se exigido, cada vez mais, em termos de trato da coisa pública e de atuação do gestor público, um cuidado cada vez maior. Diante dessa ampliação e fortalecimento dos órgãos de controle, o cuidado que nós devemos ter na nossa atuação é não sufocar e não inibir a criatividade do gestor. Esse é um ponto fundamental. Se as normas de controle, os procedimentos de controle, as orientações jurídicas prévias começarem a substituir o gestor, eu acho que vamos ter um grande prejuízo em algum momento. Trazendo um pouco mais para o foco do nosso evento, há uma importância enorme em padronização de procedimentos comuns e gerais. Eu acho que isso só traz ganho de eficiência e redução de questionamentos. Aquilo que é o mesmo objeto, a mesma situação, a mesma aquisição ou realização, fiscalizado ou avaliado de maneira diferenciada, você causa insegurança. Então, se temos, vamos citar como exemplo, compra de ar-condicionado em qualquer órgão da administração, ele deveria sofrer a mesma padronização de procedimentos de verificação e não variados procedimentos de adequação, seja de juridicidade, seja de economicidade, seja de qualquer outra ordem. Neste passo, a Advocacia Geral da União tem adotado, em auxílio aos gestores no Brasil afora, a adoção de minutas padrões de editais para compras comuns, idênticas. Então, se procura orientar o gestor através de minutas uniformes, que vai comprar tal coisa que já quase todo mundo compra, qualquer órgão público compra, então já tem aqui uma minuta pré-definida, para quê? Para se evitar novos questionamentos, novas exigências, talvez até desnecessárias. E isso implica ganho de tempo, isso implica ganho de eficiência. Isso implica em facilitação do trabalho posterior dos controles internos e externos que virão fazer a certificação, se todo o procedimento, se todas as exigências foram atendidas. Em relação a esta realidade da CISET-Defesa, a Conjur-Defesa tem uma situação um pouco parecida. Tem-se um órgão, vamos dizer assim, mais central no Ministério da Defesa e as suas subdivisões e conjura de junta das forças. Então, tem a consultoria jurídica do Ministério da Defesa, consultoria jurídica de junta da Aeronáutica, da Marinha e da Aeronáutica, do Exército da Aeronáutica e da Marinha. E aí fica com a gente a difícil missão e a difícil tarefa de supervisionar e orientar tecnicamente essas unidades, sem afetar a sua autonomia e as suas competências específicas. Esse é o nosso desafio. E ele é diário, ele é constante. Então, acredito que é viável que possamos alcançar o atendimento dessa competência legal de maneira dialogada, de maneira coletiva, sem ter nenhum tipo de ingerência ou de invasão em espaços de atuação já pré-definida por lei para determinados atores e unidades. E aí, por outro lado, quando se vai exercer esse papel de supervisor e orientação técnica, gera esse cuidado e esse receio de ter essa ingerência. Então, aqui está o momento do tempero. Então, acho que poderíamos trabalhar um pouco em cima disso, né, doutor Ego? E, por último, não exercer essa competência, que é similar da Cisete Defesa com a Conjur Defesa, pode implicar em omissão nossa. Olha, você tem uma competência legal para ser desenvolvida. Cabe a você supervisionar e orientar tecnicamente os órgãos e você não fez nada. Então, peraí, o único errado da história inteira é você, eu sou eu. Então, por isso que a gente tenta, de maneira muito compartilhada, dialogada e sempre em conjunto, exercer essa competência, exercer essa atribuição de maneira muito cuidadosa. Até porque a gente não pretende ser o grande gênio que tem a solução para as grandes coisas que não foram resolvidas até hoje. Então, o nosso propósito é somar conhecimento, aproveitar a experiência de cada um, inclusive de outros órgãos e entidades, para que a gente possa fazer do amanhã, fazer da administração pública, que ela seja muito melhor para frente do que foi para trás. Eu acho que esse é o propósito. Obrigado, pessoal. Agradecer as palavras do doutor Idervânio. Nós vamos agora abrir para uma parte da apresentação, que seria a CGU apresentando a sua norma, dando suas opiniões sobre o nosso trabalho, a própria CISET apresentando a norma e dando opiniões sobre o trabalho, e também vou chamar para cá, para a mesa, o próprio secretário de controle externo, doutor Egbert, que também dará suas opiniões. Após isso, como estamos tratando de uma norma específica, depois vamos abrir para perguntas e respostas, daí entraremos no Coffee Break, e do Coffee Break nós abriremos o painel do Ministério Público. Compondo a mesa nesse segundo bloco, o secretário de controle externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública do Tribunal de Contas da União, Egbert Nascimento Buarque, o diretor de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, Gustavo de Queiroz Chaves, e o gerente de orientação e avaliação da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, Ronald da Silva Balbe. Iniciando o segundo painel, com a palavra, doutor Egbert Buarque. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Cisete Defesa, para estar participando, acho que, de um evento desse de imensa relevância. Estamos hoje no país vivenciando um quadro, quando, mais do que nunca, é necessário primarmos por eficiência, economicidade, dentro de toda a gestão pública. A atuação do controle, do sistema de controles internos dentro dos três poderes, tem uma função essencial para isso, junto aos gestores. Então, vou passar rapidamente, foi solicitado que a gente pudesse uma explicação um pouco sobre como a CGU trabalha nesse processo como órgão central. Bem, rapidamente, até porque o tempo eu acho que é um pouco apertado, vou passar aqui um pouco mais rápido, porque eu acho que o doutor Igor já passou, eu não tinha passado a apresentação, mas já tocou em pontos aqui essenciais. A questão, de onde surge a questão do sistema de controle interno. Inicialmente, eu gostaria até de enfatizar, ao longo do tempo, acho que talvez desde a previsão lá na Constituição Federal, e dentro de todos os conceitos que envolvem a questão de auditoria e gestão pública, ocorre uma certa confusão, é comum nós encontrarmos uma certa confusão no termo sistema de controle interno, como ele é tratado aqui na Constituição, e nos demais, no decreto 3591, na lei 1080, com o sistema, que eu diria assim, com letra minúscula, de controles internos, do qual o gestor deva ter. Que são os controles que nós chamamos, geralmente, pela literatura, como controles primários. Quer dizer, o gestor, ele deve ter os seus checklists, de alguma forma, construídos, os seus processos, atividades e procedimentos, de forma a aprimorar e garantir que os objetivos da gestão sejam alcançados. Então, é importante a gente separar. Quando nós estamos falando aqui do sistema, agora nós estamos falando dos órgãos, das instituições que compõem um sistema de controle interno, previsto pela Constituição, que não se confunde com os sistemas de controles internos dos gestores. Porque era comum, às vezes, os colegas até mais antigos do CGU, ao chegar, às vezes, para falar em controles internos, junto aos gestores, não, mas isso tem a CGU que faz. Então, assim, a gente precisa separar, que são aqueles controles primários, que são checklists, segregações de funções, que é uma série de formas de garantir com que a gestão atinja os seus objetivos, que não se confunde com o sistema de controle interno, feito, vamos dizer, de alguma forma, apoiar com que esses objetivos sejam realmente alcançados pela gestão. Bem, então, aqui, nós estamos falando do artigo 74, que os senhores já conhecem bem, quem acompanha a área de controle já conhece bem, na qual tem a previsão aqui das finalidades a serem atingidas. E eu gosto de ressaltar aqui, quer dizer, a própria Constituição, ela é sábia ao trazer, que é de forma integrada um sistema. O sistema de controle interno deve ser constituído de forma integrada, que depois veio, de alguma forma, a ser representado isso por meio do decreto 3591 e da 10-180, na qual trazem ali uma série de órgãos e unidades que vão com o polo, o sistema, e as competências, que, de alguma forma, devem trabalhar de forma integrada, principalmente maximizando os seus resultados e primando pela eficiência dos gastos. Não faz sentido nós termos uma visão que não seja sistêmica. O próprio nome já chama, quer dizer, da mesma forma o nosso organismo, o órgão não exerce a função de outro. Mas eles precisam trabalhar de forma coordenada, de uma forma, vamos dizer, harmônica, de forma que os objetivos sejam alcançados, principalmente os objetivos da gestão pública. Eu acho que hoje, como eu falei, o contexto nos força pelas palavras do doutor Dervânio, né? E Dervânio, quer dizer, é fundamental, quer dizer, nós somos cada vez como gestores públicos, nós somos cada vez mais intimados pela sociedade a dar resposta, a dar resultados a todos os recursos que são gastos. Então, isso eu acho que é um momento fundamental. Embora nós tenhamos a previsão constitucional de 1988, nós temos ainda os sistemas sendo constituídos, sendo amadurecidos, as instituições, não é um processo fácil, não é um processo que se aprende da noite para o dia, é um processo que vem sendo construído e amadurecido. nós mesmos da CGU sofremos auditorias do Tribunal de Contas, na qual eles recomendam melhorias no nosso processo de planejamento, no nosso processo de execução. Então, é um processo que vem sendo construído entre os diversos órgãos, nessa relação de crescimento realmente institucional, sempre alinhado com a finalidade de atender a sociedade, né? Em seu objetivo final. E aqui tem as diversas finalidades, como já foram repassadas pelo Ivo. Doutor Ivo. Aqui, rapidamente, uma visão de forma a simplificar um pouco o que está no decreto. Aqui, na verdade, esse decreto tem um certo descompasso com uma atualização recente da Lei 10.180, que foi a inclusão do DENASUS, né? Como mais um órgão setorial. Mas, rapidamente, é só para nós entendermos que nós temos aqui a visão de órgão central, a Secretaria Federal de Controle Interno, na verdade, que está dentro da CGU, com uma visão de supervisão técnica e normativa em todos esses entes, todas essas entidades, de alguma forma. Temos os órgãos setoriais, que são as CISETs, que, de alguma forma, acho que todos estão representados aqui. Então, eu acho que é um papel... E eu digo claramente, talvez a CGU hoje ainda faça uma supervisão técnica junto às CISETs ainda precária. A gente discute isso. Até mesmo que o nosso papel deva ser fortalecido de forma a fortalecer o papel das CISETs. Quer dizer, é aquilo que eu falei. São os órgãos, de alguma forma, atuando de forma conjunta, que devem ser fortalecidos de forma a se realmente atingirem os objetivos finais desejados. Nós temos aqui as CISETs. E temos aqui, no decreto, ele destaca, de alguma forma, a unidade de controle interno como pertencendo ao sistema. E, na lei, ele, na verdade, diz que a CISETs poderá, a CISETs poderá se subdividir. Então, na verdade, traz a visão de que as unidades de controle interno dos comandos estejam realmente dentro do sistema, pertencendo ao sistema. E ainda temos alguns outros. A Comissão de Coordenação de Controle Interno, que tem uma visão de pacificar entendimentos, uma visão mais de órgão colegiado consultivo, para o órgão central e com participação dos integrantes. Temos as unidades de auditoria interna. Então, nós estamos falando aqui, auditoria interna de uma Petrobras, de um Banco do Brasil, de estatais, de um modo geral, que é onde comumente possui essa estrutura. E nós estamos falando de estruturas, às vezes, de 400, 500 empregados públicos atuando só na atividade de auditoria. Quer dizer, não há como nós não pensarmos que isso tudo deva, de alguma forma, se alinhar e caminhar na mesma direção. Seria, vamos dizer, realmente um pensamento, talvez, pouco eficiente. Não termos isso que, de alguma forma, respeitando as autonomias, respeitando todas as suas particularidades que cada órgão vai ter dentro da sua estrutura hierárquica, mas que haja realmente um processo, de alguma forma, de controle interno mais alinhado. Temos assessores especiais de controle interno, que são, geralmente, assessores que são pertencentes à estrutura do Ministério, que fazem, vamos dizer, essa ligação entre o órgão central e os ministérios, para facilitar essa discussão, até mesmo a orientação junto ao gestor ali, nas demandas mais imediatas. Então, é mais ou menos essa a visão de sistema que eu gostaria rapidamente de repassar. É importante, acho que o Dr. Igor, os demais colegas já colocaram a importância disso. E, rapidamente, é a visão. Quer dizer, a CGU e os órgãos setoriais, em suas específicas áreas de atuação, têm uma função de orientação normativa, supervisão técnica e competência para elaborar normativos e avaliar a atuação das unidades de auditoria interna. Na verdade, eu vou repassar aqui à frente como isso é feito hoje na CGU, principalmente junto às unidades de auditoria interna. E, na verdade, como eu falei, o objetivo maior é de harmonizar as atividades, integrar o sistema e as unidades de auditoria interna, bem como de promover a qualidade dos produtos gerados por esse sistema de controle. Aqui um exemplo, rapidamente, que é uma forma que nós atuamos nessa supervisão técnica, de uma forma bem junto, principalmente às auditorias internas, na qual, pela instrução recentemente, de 2015-2024, foi revisto no anterior, na qual se estabeleceram critérios, padrões, de alguma forma, mínimo, vamos dizer, com o conteúdo mínimo de informações, que aquelas unidades de auditoria devem, de alguma forma, consubstanciar nos seus planejamentos, aprovados pelos seus conselhos de administração, mas devem, de alguma forma, ser enviados à CGU, junto às áreas finalísticas que acompanham aquele setor governamental, para que seja o quê? Principalmente visualizado pontos de sinergia, pontos de aprimoramento, na qual, às vezes, a CGU tem uma identificação já de um determinado ponto, na qual possa ser acrescentado no planejamento e possa ser promovida essa discussão, junto com as auditorias internas. Então, na verdade, isso é um processo já rotineiro, na qual as áreas enviam esse documento que a gente chama de PAINT, que é o Plano Anual de Auditoria Interna, na qual é o planejamento da auditoria interna, das auditorias que eles vão executar durante aquele ano. Então, esse aqui é um caso bem prático de supervisão técnica, que, de alguma forma, isso ocorre. Junto a isso, também, no final do exercício, geralmente, no início do exercício seguinte, é enviado um relatório com os principais resultados, que são o RAINT, que nós chamamos aqui, que é o Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna, na qual a área finalística, porque a organização da CGU, ela é mais ou menos, vamos dizer assim, de uma forma simplificada, dentro da Secretaria Federal de Cultura, ela é organizada por temas de gestão, áreas de gestão finalística. Então, nós temos praticamente, vamos dizer assim, uma aproximação, tínhamos até pouco tempo, que houve uma reestruturação recente, mas setores, ministérios, acompanhados por determinadas coordenações finalísticas. Então, os colegas que acompanham determinada área, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ele acompanha o que as unidades embaixo estão fazendo de auditoria, de forma o quê? A ter aquele ganho sistêmico. Não faz sentido eu promover uma auditoria em algo que a área do controle interno já esteja, uma auditoria interna já esteja, de alguma forma, programando para executar. Ou eu posso, de alguma forma, até comunicar e fazer uma auditoria compartilhada, envolver auditores da CGU junto no processo de execução. Então, é isso que a gente vem buscando, de forma a ser um processo de ganho coletivo, e principalmente de sinergia, evitando realmente que haja desperdício, ou até mesmo, eu brinco que todos os que trabalham na gestão, a pior coisa que tem é, uma coisa ruim é ter uma equipe de auditor presente, auditando. Pior é ter duas, três equipes auditando ao mesmo tempo. Então, nós sabemos do custo disso, há uma consciência de tentar realmente evitar e minimizar eventuais redundâncias de atuação do controle. Então, isso é fundamental. Para que isso ocorra, é fundamental que as partes, vamos dizer, os envolvidos nos sistemas, se falem e se comuniquem no tempo apropriado. Mais uma vez, o objetivo é harmonizar o planejamento dos trabalhos e evitar duplicidade de esforço, aumentando a eficiência e fomentando a melhoria dos instrumentos de planejamento das auditorias internas. Como já os componentes da mesa anteriormente falaram, nós não estamos inventando a roda, nós não estamos aqui propondo soluções puramente nacionais. Não, se nós formos ler sobre a literatura internacional de auditoria interna, governamental, de auditoria interna mesmo em empresas, há claramente essa preocupação de que a auditoria interna, ela tenha uma função de duplo repórter, quer dizer, ela não fique, vamos dizer, de alguma forma, se sinta pressionada pelo gestor que, de alguma forma, tem um exercício hierárquico em cima da auditoria, mas que haja também uma visão, por exemplo, ao conselho, que é a quem cabe atuar como instância de governança, no processo de supervisão funcional. Então, não é uma invenção, na verdade, como eu falei, a própria CGU vem ao longo dos anos recebendo recomendações do tribunal para que a gente aperfeiçoe e melhore os instrumentos. Bem, aqui rapidamente, agora eu vou entrar um pouco mais na nossa forma de planejamento interna da CGU. Aqui, rapidamente, como eu falei, primeiramente a gente tem que olhar o nosso mapa estratégico, o que vigora hoje em 2016 a 2019, todas as áreas finalísticas lá, ao planejarem, elas estão tentando atingir os objetivos. É um mapa estratégico montado sob a lógica do BSC, mas elas buscam alinhar os seus esforços aos objetivos estratégicos. Então, aqui, depois eu vou deixar a apresentação para quem quiser, não vou me deter em detalhes, mas é só a importância de que o próprio trabalho da CGU seja, sim, alinhado ao seu planejamento estratégico. Quer dizer, tenha perseguição dos seus objetivos ali, de alguma forma, no seu planejamento tático e operacional. Agora, eu vou falar rapidamente um pouco sobre o planejamento tático, que seria ali o passo seguinte, uma vez estabelecido o planejamento estratégico, como as áreas vão desdobrar isso no planejamento tático? Aí eu vou me falar rapidamente, é o planejamento que ocorreu para a execução agora de 2017, para suportar. Nós tivemos aqui, como foi um planejamento estratégico relativamente recente, a gente está, nesses dois primeiros anos, tendo um plano operacional e um plano tático anual, mas a visão já é que, em 2018, a gente faça um planejamento tático mais de médio prazo, quer dizer, realmente dois anos, e depois entra num ciclo que seja bianual, de forma que o planejamento, sim, operacional, seja anual. Nós temos objetivos estratégicos, na qual se desdobram iniciativas e projetos e atividades, que seriam, basicamente, as auditorias e outras formas de atuação. Bem, aqui, rapidamente, um fluxograma horizontal, tendo uma visão, mais ou menos, de como é feito o planejamento tático, a elaboração do planejamento tático. Inicialmente, as áreas finalísticas buscam mapear, por exemplo, eu vou atuar no Ministério de Minas e Energia, eu tento enxergar o Ministério de Minas e Energia, quais são os meus temas auditáveis. A gente vai ver que a gente subdividiu pela complexidade que a administração pública nos traz, da questão de termos estatais, junto com ministérios, onde as políticas públicas são claramente bem definidas, mas nas estatais nós não temos as políticas públicas tão claramente definidas. Então, na verdade, nós subdividimos em duas formas de estruturar essa visualização dos temas. Mais à frente, eu vou abordar. É feita uma avaliação, uma execução de matriz de risco no nível da coordenação, então, daquela área finalística, ela coloca todos aqueles objetos auditáveis e tenta estabelecer com base, numa série de critérios internos, qual daqueles temas que teriam mais riscos e, de alguma forma, deveriam ser priorizados. É feita uma proposta, como eu falei, a nível de coordenação. Isso é levado depois à apresentação dos temas prioritários pelas coordenações. É levado para o nível de diretoria. Então, eu tenho o Ministério Minas e Energia, o Ministério das Cidades, diversos ministérios que compõem uma diretoria, e isso é levado para um segundo nível. Isso, de alguma forma, já é feito um novo filtro aqui. Para quê? Para que os esforços não sejam direcionados, de alguma forma, unicamente para uma determinada área. Então, é feito realmente em dois passos aqui. E depois, o fluxo, pelo menos, de 2017, foi feito uma apresentação e percepção do tempo para cada diretoria, onde todos os auditores, de alguma forma, preenchem, são enviados questionários para que eles façam a sua classificação dos seus temas e de todos os demais temas, pontuando o quanto eles enxergam que aquele tema seria prioritário em relação aos demais. É feito uma escala e todos os envolvidos, de alguma forma, em diversos níveis, participam desse processo. E, no final, é levado ainda para um comitê dos diretores, para os diretores, para o colegiado, de forma onde são priorizados, criados realmente, definidos os temas que serão prioritários para aquele exercício. Bem, como eu adiantei, nós segmentamos, vamos dizer, nós permitimos que as coordenações façam as suas classificações com base numa visão de política pública ou num viés de gestão. A gestão, geralmente, se aplica, principalmente, aqui. Quando você já tem, por exemplo, eu vou auditar um banco do Brasil, onde eu tenho lá, junto à auditoria, junto ao gestor, uma visão já de cadeia de valor, macro processos desenhados. Então, eu consigo trazer uma visão com base, às vezes, nessa própria estruturação da gestão. Então, eu trago isso sobre uma ótica de gestão e não sobre uma ótica de alinhamento com política pública. Porque até seria difícil de trazer isso para todos os seus macro processos dentro de uma estatal. Então, aqui, basicamente, duas tipologias que concorrem de forma similar. Aqui, rapidamente, uma visão. Os temas neles. Aqui são as áreas, de alguma forma, que a CGU atua hoje e que tiveram. Então, nós temos hoje em torno de 500 servidores aqui, mais cerca de, acho que, 600, 700 nas regionais. Então, para executar toda uma gama de atuações de auditoria em diversas áreas e em diversos ministérios. Então, na verdade, sem um processo organizado que tente tornar menos subjetivo o critério de decisão e de escolha, realmente, a gente teria uma dificuldade grande. Não que, por vezes, o conhecimento da auditoria, de uma visão subjetiva, até não se concretiza quando a gente cria instrumentos mais objetivos de pontuar. E a gente vai observar que esse resultado até foi evidenciado na maioria das diretorias. Então, rapidamente, aqui, algumas informações mapeadas para a seleção dos temas. Título, área de governo, descrição, se envolve obras. A gente já tenta trazer uma série de informações que sejam relevantes para essa identificação e mapeamento. A gente, basicamente, divide aqui em três, em materialidade, relevância e criticidade, organiza em três pilares o mapeamento de temas para poder fazer a classificação. Então, a gente tenta captar o valor orçamentário e extra-orçamentário ligado àquela política ou àquele macro-processo, o valor de renúncia de receita, caso haja, arrecadação. E aqui, relevância. O conceito de relevância está associado, ele tem, vamos dizer assim, um viés de temporalidade maior, porque ele está ligado a uma agenda, prioritária de governo, daquele exercício, quer dizer, ele tenta trazer, principalmente, uma visão ali de preocupação, quer dizer, de temporalidade realmente mais próxima da execução, da auditoria. Quer dizer, aquele tema que está, por exemplo, a área de segurança, eu acredito que o colega do tribunal que está envolvido, quer dizer, tenha hoje, é um tema que hoje desponta, realmente, como de grande relevância para toda a sociedade e não deixa de repercutir no planejamento dos órgãos de auditoria. e criticidade é, naquela visão mais, vamos dizer assim, um pouco mais próxima à questão de risco, no sentido de risco não tratado, ou de risco inerente. Quer dizer, eu tenho denúncias, eu tenho despesas de caráter sigiloso, associados, aquilo, são pontos que podem aumentar a criticidade e pontuar. De alguma forma, da mesma forma, todos os três pilares, eles pontuam da mesma forma, no limite de 50 pontos. Então, eles têm pesos iguais. Bem, desse processo de 2017, as áreas finalísticas mapearam 613 temas auditáveis. Então, isso aqui a gente poderia dizer que foi identificado como o universo possível auditável pelas áreas. E desses 613, daquele processo lá de avaliação dos participantes das coordenações de diretoria, foram selecionados 113 temas pré-selecionados pelas coordenações. E aí, esses 113 temas passam por um processo seguinte, de submissão a uma matriz de risco, na qual aquelas informações levantadas permitem obter uma matriz de risco, na qual foram selecionados 57 temas, perfazendo 20% classificados como essenciais, 30% como relevantes. Então, esses dois aqui são os prioritários que nós tentaremos alocar a capacidade operacional para execução. E os 50% coadjuvantes. Isso aqui, como eu falei, foi o resultado final. Nós observamos aqui uma percepção dos servidores, eixo X. Então, quanto maior a percepção aqui, mais deveria aquele tema ser elencado. Eixo Y, matriz de hierarquização. Então, na verdade, tudo que estiver aqui próximo e de alguma forma tiver sido classificado como essencial ou relevante, a gente observa que foi um resultado adequado tanto do grau subjetivo dos servidores, quanto do processo objetivo construído. Então, nós observamos aqui que para a maioria das diretorias isso corresponde à realidade. A única diretoria que fugiu um pouco foi realmente a área social aqui que a gente teve. E é um processo, como eu falei, é um processo em construção que a gente vem investigando, tentando identificar se ou aqueles atributos utilizados pela matriz não correspondem ou não são tão aderentes, ou mesmo que talvez a visão subjetiva possa ter um viés de achar que o passado necessariamente representa o futuro. Quer dizer, algumas ações novas, alguns programas novos que os servidores, porventura, não conhecem, podem, de alguma forma, não terem sensibilizados a classificar aquele como um tema, talvez, prioritário quando, na verdade, os outros indicadores mais objetivos possam trazer essa conclusão. Bem, então, como eu falei, no final, o plano tático para 2017 foi elencado de 57 temas, 23 temas essenciais, correspondendo aos 20% aproximadamente, 34 relevantes. Bem, nós temos agora um planejamento tático, que ele tenta trazer para quase um nível operacional, fazer a ligação com o plano operacional do que serão alocados os esforços da Secretaria Federal de Controle. E aí eu digo Secretaria Federal de Controle incluindo já as equipes nas regionais, nas SEJUs regionais. Bem, só que antes de selecionar o cardápio ali, vamos dizer, com aqueles temas, né, que realmente foram elencados, nós temos que pensar nas atividades obrigatórias. Nós temos que fazer auditorias anuais de contas, previstas nas decisões normativas do Tribunal de Contas. Nós temos relatórios de gestão fiscal, nós temos uma série de produtos que precisam ser entregues, além daqueles temas prioritários. Então, a gente executa o planejamento operacional da seguinte forma, a gente executa uma primeira rodada, envolvendo a coordenação finalística e, porventura, a equipe que vai executar aquela auditoria. Por que eu estou falando isso? Porque, diferentemente um pouco do Tribunal, a SEJU, por ter equipes nas regionais, às vezes a gente descentraliza. A coordenação é que ela planeja, trabalha na elaboração da estratégia, no programa de auditoria e quem vai executar aquela auditoria é uma equipe lá na regional do Paraná, uma mesma auditoria pode estar sendo executada numa outra regional. Então, a gente precisa realmente ter essa interlocução muito fortalecida entre a equipe daqui que vai supervisionar com a equipe de lá que vai executar aquela auditoria. Então, na verdade, nessa primeira rodada as equipes são orientadas a colocarem no sistema, tem um sistema interno desenvolvido na qual é colocado todos aqueles produtos de entregas obrigatórias que eu passei anteriormente e, posteriormente, na próxima rodada é que, na qual são elencados, são trazidos os temas prioritários. e as áreas finalísticas, evidentemente, até de forma a suportar o planejamento tático e estratégico, são orientadas de dar realmente prioridade, para que os esforços sejam, primeiro, orientados visando atingir esses dois tipos de produtos, os obrigatórios e os temas prioritários. Porventura, naquelas unidades que ainda tenham capacidade ociosa e isso ocorre por vezes, que eu brinco a distribuição de recursos federais não necessariamente compatibiliza-se com a nossa distribuição de estrutura nas regionais, são elencados demais temas, aqueles temas que foram elencados, por exemplo, com coadjuvantes ou até mesmo outros trabalhos que, porventura, estejam na previsão. Então, aqui, rapidamente, um resumo do planejamento inicial de 2017. Nós temos a previsão de 184 unidades auditadas em auditoria de contas, três relatórios publicados de gestão fiscal, que são os quadrimestrais, prestação de contas da Presidência da República, 100 municípios auditados no que a gente chama de fiscalização dos entes federativos, era um antigo sorteio de municípios, nove temas transversais e aqui, outros temas, 67 mil atos de pessoal também pelas áreas de análise de atos pessoal e aqui, uma visão, mais ou menos, do planejamento operacional para 2017. Aí eu pergunto, o planejamento está fechado aqui? Evidentemente que não. Eu mostrei lá no início um planejamento do cronograma do planejamento operacional da CGU e tático. Nós já visualizamos, é uma necessidade até mesmo de deslocar. O tribunal acho que já faz isso. O nosso ano de planejamento não vai poder mais ser coincidente com o ano fiscal. Por quê? Eu estou muito dependente do orçamento. Eu, para executar essas auditorias em municípios, eu dependo de áreas e passagens. Eu tenho um custo elevado de execução. Então, eu preciso compatibilizar o meu orçamento com o planejamento. Então, na verdade, a gente já propôs, provavelmente vai sair uma retificação para que a gente descase um pouco o planejamento, o período, que compreende o planejamento tático e operacional, para até trazer melhores informações para todo esse processo de planejamento construído. Eu sei que estou com o tempo já estourado. aqui uma visão rapidamente do fluxograma de operacionalização, aí realmente da execução da auditoria, dos trabalhos de auditoria. Então, é só uma visão mais ou menos estruturada de como ela ocorre na maioria das auditorias. o que eu tinha para falar um pouco dentro da demanda feita pela Cisete, pelo tempo, também tentei exprimir ao máximo os assuntos. Agradeço a presença de todos, cumprimento as demais autoridades que eu até não fiz no início, mas eu acho que é um assunto de grande relevância que precisa ser aprimorado e construído com todos participando no processo. Obrigado. Dr. Gustavo pela apresentação. O objetivo era justamente esse, nós vermos em primeiro lugar como que é na CGU, como que a norma é executada pela CGU, que é o órgão central, e vamos depois agora fazer a apresentação do Ronald, que irá mostrar como que vai ser a norma que nós estamos elaborando. E como todos falaram, a participação é bastante ampla de todos. Eu gostaria até de agora também agradecer a presença do meu amigo Coronel Hasler, representando a Secretaria-Geral, que também fará suas críticas e contribuições ao trabalho, e todos que estão presentes, todos que receberam a comunicação, poderão fazer as suas contribuições, sugestões, sugestões de melhoria, e vamos fazer isso por escrito para deixar bem claro os posicionamentos, para formalizarmos tudo e fazermos uma norma que a gente consiga comprovar que todos puderam participar. E agora vou passar para o Ronald. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, cumprimento todas as autoridades presentes. Eu gostaria de primeiro dizer que é com muita satisfação que eu faço a apresentação dessa minuta de norma. Eu recém cheguei no Ministério da Defesa e tenho obviamente a minha origem, como já foi dito, lá na Controladoria da União. Eu trabalho já com o sistema de controle interno desde 1996. Então, é com muita satisfação também que eu apresento essa norma porque eu acredito na importância do sistema de controle interno, a importância do trabalho que nós desenvolvemos aqui e também em todos os órgãos incumbidos dessa tarefa. Meu ponto de partida não poderia ser diferente quando se fala de controle, o mais importante é observar o objeto controlado. E aqui o objeto controlado é a Defesa Nacional. Então, a Defesa Nacional, como todos sabemos, é a sua importância e o que ela significa para o país. o que se defende? Se defende, obviamente, o Brasil, seu povo e suas riquezas. Isso, o que significa? O Brasil, como também todos sabemos, tem dimensões continentais e essa extensão continental traz desafios, não só em razão da sua extensa, seu extenso litoral, mas também o país faz divisa com dez vizinhos. Isso não é tão comum assim, uma fronteira dessa dimensão. E, nesse sentido, é que é importante dizer que isso, esse desafio tem que ser cumprido da melhor maneira possível. E, no livro branco da Defesa, ele traz essa frase que eu resolvi frisar aqui, porque ele traz a importância de que, apesar do país ser visto, ser considerado como um país amante da paz, ele precisa de se preparar para uma eventualidade. Então, essa colocação, sem dúvida nenhuma, é o ponto de partida a partir da qual a gente apresenta essa norma da forma como ela foi colocada. O sistema de controle interno. Então, o controle interno do Poder Executivo Federal está regulamentado, como já foi dito aqui, em diversos normativos. Ele começa com a própria Constituição Federal. E qual é o objetivo desse sistema? Então, a norma, todas essas normas frisam esses três aspectos. O primeiro deles, então, é de avaliar a ação governamental. Esse é o aspecto mais importante, observar se o governo está conseguindo entregar as políticas públicas, atingir os resultados que se propõem. Resultados esses que, obviamente, são avalizados de quatro em quatro anos para saber se o governante cumpriu com o seu papel. Avaliar também a gestão dos administradores. Os administradores incumbidos por esse governante de tocar cada um dos seus órgãos. E também, como está colocado aqui, cumpre o controle interno, apoiar o controle externo. Desse modo, qual seria, então, o desafio colocado para o controle interno? O desafio está em conseguir promover o aperfeiçoamento da gestão pública por diversas maneiras. Essa gestão pública precisa de ser cada vez mais eficiente, cada vez mais efetiva, porque esse é o objetivo. Então, o controle interno, o sistema de controle interno, de alguma maneira, precisa de buscar, já que os recursos são escassos e as demandas são crescentes. Então, a sociedade cada dia mais exige mais e, por isso, o sistema de controle interno precisa de estar preparado para atender a esses desafios. No que diz respeito à preparação dessa norma, então, foi montado um plano e esse plano, então, previu essas cinco etapas. A primeira delas, então, foi para fazer um levantamento, uma pesquisa a respeito do que tinha de boas práticas que poderiam ser aproveitadas no âmbito do sistema, no subsistema da defesa aqui no âmbito do Ministério. Na sequência, foi feita, então, a consolidação desse material e a preparação de uma minuta. Essa minuta foi, então, apresentada, foi encaminhada a cada um dos atores desse subsistema e, nesse momento, então, estão sendo estabelecidos esses diálogos, não só com os atores internos, mas também com os atores externos. E, na sequência, o que se espera é publicar essa norma para que ela possa servir na sequência de um parâmetro, um norte, que vai fazer o aprimoramento desse sistema ou desse subsistema. A norma, eu procurei fazer aqui um resumo, um breve resumo dessa norma, imagino, são 80 páginas, eu procurei trazer, então, aqui um breve resumo sobre esses oito capítulos que estão colocados em seus respectivos anexos. Esses oito capítulos estão assim estruturados. O primeiro deles, ele trata do capítulo mais geral que fala, então, do subsistema, esse subsistema setorial de controle interno da defesa. Na sequência, foi colocado, então, o capítulo mais amplo de todos, que é aquele que é o pontapé inicial. Costumo dizer que o importante é planejar, né? Às vezes, o planejamento da construção de uma casa pode demorar seis semanas e constrói-se a casa em uma semana. Há uma outra técnica de planejar uma única semana e demorar seis para produzir a casa. Então, o planejamento sob essa perspectiva é uma etapa muito importante, por isso que eu até coloquei com todo esse destaque aqui nesse capítulo dois. Na sequência, então, foram discriminados cada uma das etapas, cada uma das técnicas utilizadas nesse manual. As auditorias anuais de contas, o trabalho mais tradicional, mais conhecido do sistema de controle interno, já há quase 50 anos que se faz da mesma forma como se faz, sempre subsidiando a tomada de decisão que cabe ao Tribunal de Contas da União. O outro capítulo vem falando das auditorias de acompanhamento da gestão. Essa é a auditoria tempestiva que precisa ser feita ao longo do exercício e o capítulo que trata dessa matéria traz, então, detalhes sobre isso. A avaliação da execução de programas de governo foi à toa que eu coloquei com uma dimensão um pouco maior, tendo em vista, como eu disse no começo, é uma atividade mais relevante, tanto é que é assim que está colocado na Constituição o artigo 74 coloca em primeiro plano essa atividade, é a atividade mais abrangente, é a atividade capaz de gerar resultados mais positivos para a administração de uma maneira geral. Ali, no canto direito, então, estão colocadas também duas outras atividades previstas dentro da norma que vai ser editada, a auditoria especial e também a atividade de fomento à transparência pública. por fim, ainda que com o número 7, é o capítulo que trata do monitoramento e o relatório anual de atividades. Então, esse é o conjunto de oito capítulos já previstos nessa norma, norma essa que poderia também já trazer outras atividades que não cobrem todas as atividades realizadas aqui no âmbito do subsistema. Eu até destaco duas delas, a auditoria de pessoal e também a certificação das tomadas de contas especiais que poderiam estar, não foi possível, não houve tempo, mas nós queremos sim poder fazer uma adaptação, uma criação de outros dois capítulos para tratar desses dois temas. Indo então para o primeiro deles, o que diz o capítulo primeiro, o que é o realço do capítulo primeiro? Ele fala então lá, como eu disse já, do mandamento constitucional, a importância de, nem todas as atividades do governo de uma maneira geral estão previstas na Constituição. Então a Constituição lá com seus 1.200 dispositivos prevê claramente o funcionamento do sistema de controle interno e é por isso que, não só por isso, mas esse é um dos motivos da importância do sistema de controle interno. Prevê-se nesses normativos o funcionamento integrado desse sistema. Por isso a importância de um trabalho articulado, um trabalho integrado, porque sem esse trabalho não se chega a um bom lugar. Então, o que se propõe nessa norma, especificamente nesse capítulo, há um realce da importância desse trabalho integrado. A norma, como já foi mencionada anteriormente, ela prevê então uma orientação normativa e uma supervisão técnica das atividades por parte do órgão central do sistema e aqui no caso do Ministério da Defesa, cabe também a CISET exercer esse papel. No capítulo segundo, como eu disse, o capítulo de importância central dentro desse normativo, ele traz então esses conceitos que foram até comentados aqui na apresentação feita pela CGU. Esses três critérios colocados são similares. O primeiro deles é o critério da materialidade, o da relevância e o da vulnerabilidade. Houve uma pequena modificação no nome, uma adaptação à realidade aqui da CISET, do Ministério, e o que significam cada um desses critérios. Eu vou agora detalhar não só em termos conceituais, mas também mostrar o que cada um dos anexos dessa norma, o que cada um dos anexos mostra. O primeiro deles, então, no que diz respeito à materialidade, ele pode ser então conceituado como sendo os recursos orçamentários e extra-orçamentários envolvidos no âmbito de cada um dos programas, no âmbito de cada um das unidades. No conceito da relevância, ele traz, então, aquele apontamento, aquela diretriz, ou seja, interessa se é relevante ou não é cada programa, cada unidade, a partir da visão da própria sociedade, aquilo que a sociedade aponta como importante, aquilo que a sociedade diz que deve ser feito ou não deve ser feito, e isso se dá, como eu mencionei anteriormente, por meio daquilo que se é chamado também de a contabilidade vertical. O vertical é quando acontece a eleição, a contabilidade horizontal, ele acontece no dia a dia por meio de outros aspectos. O detalhamento desses critérios, em cada um deles, há um trecho na norma que mostra esse primeiro critério da materialidade, ele tem, então, uma especificação para se chegar ao resultado. Esse programa é mais material, é mais importante do que outro? Então, foram estabelecidas três faixas de valores. Então, até 15 milhões de reais, entre, maiores do que 15 milhões de reais, entre 50 e menores do que 100 milhões de reais e acima de 100 milhões de reais. Em sendo acima de 100, ganhou, então, três pontos por conta da materialidade elevada. A tabela 2 mostra, então, a relevância. Há uma lista maior do que esses três subcritérios, então, cada um deles está colocado aqui, está inserido nas prioridades do PPA, está inserido na mensagem presidencial, consta dos planos setoriais, como é o caso do livro Branco da Defesa. Então, se sim, se não, isso é determinante para que cada um desses programas possa ser pontuado. E, por último, a vulnerabilidade. do mesmo modo, aquela ação de governo, objeto da tal matriz, ela é relevante, é vulnerável ou não, tem uma incidência grande de denúncias, houve ação de controle, houve certificação de contas pela irregularidade nos últimos três anos, então, isso é determinante, o sim ou não aqui vai ser importante na hora da contabilização. E essa contabilização aconteceu por meio de uma matriz. a matriz para o ano de 2017, preparada para a CISET, com o olhar da CISET sobre o orçamento do ano de 2017, nós usamos, então, esses critérios aqui. A fórmula ali prevê, então, que a multiplicação, a soma da materialidade mais relevância versus a vulnerabilidade. essa multiplicação vai dar o resultado da matriz e vai fazer o ranking de ações de governo. Então, ali, havendo a soma de materialidade e relevância de 2, multiplicado pela vulnerabilidade de 1, isso dá 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, essa matriz, ela foi calculada de maneira muito singela usando desse critério. e cada um dessas, feitas, então, esses cálculos, essa matriz, então, gerou três anexos. O anexo da letra B é o que deu origem à materialidade. Ali estão mostrados, então, os primeiros programas dessa lista, lá com materialidade alta, o programa de aquisição de helicópteros, a participação brasileira em missões de paz, implementação da infraestrutura básica em municípios, no Calha Norte. Então, esses são os três programas mais relevantes no que diz respeito à materialidade. No que pertine à relevância, aqui estão colocados, então, todos os programas sob essa avaliação, com letras minúsculas, mas dá para, eu posso narrar aqui, que a aquisição de helicópteros da mesma maneira obteve uma relevância alta, a participação também teve uma relevância menor, mas a implantação de infraestrutura teve uma relevância alta. O último dos anexos, letra D, vulnerabilidade, ele mostra, então, da mesma maneira, os principais programas, aquisição de helicópteros, participação das missões e também a implantação de infraestrutura. Tudo isso, somado e dividido, isso deu origem também a um outro anexo, o anexo da letra H, que mostra, então, o resultado sob a perspectiva da ação de controle, ou seja, esse ranking, ele mostra, no que diz respeito a cada uma das ações previstas nesse plano. O anexo seguinte, da letra I, ele mostra, então, a matriz sob a perspectiva da ação de governo. Então, quais são as ações de controle reunidas no âmbito de cada ação de governo? Então, esse anexo está contido na norma e ele mostra essas duas visões de como foram ranqueados os programas. Agora, feito esse planejamento, a CISET, então, apresenta cada uma das técnicas utilizadas, que serão utilizadas ao longo do exercício, para a realização dessas atividades previstas nessa matriz. Essa matriz, então, assim como a CGU mostrou os números, no âmbito do Ministério da Defesa, estão previstas lá 53 ações e dessas 53 ações elas foram ranqueadas, algumas delas com um grau maior de prioridade e outras com um grau menor. Naquelas que houve um grau maior de prioridade, serão realizados trabalhos feitos àquela necessidade. Mas, as auditorias, como eu estava dizendo, são trabalhos tradicionais e precisam ser feitos em cada um daqueles órgãos. Esse ano, nós temos previsão de fazer três trabalhos, de auditoria de contas e como se dá, ou qual é o objetivo desse trabalho de auditoria de contas? Esse trabalho, ele tem como primeiro objetivo fomentar a governança, a boa governança pública. Então, sem dúvida nenhuma, ao fazermos essas auditorias, do mesmo modo, a CGU, ao fazer essas auditorias, nos diversos órgãos da administração, está fazendo um fomento a essa boa governança. Propõe-se também o aumento da transparência. do mesmo modo, é uma iniciativa que tem esse objetivo. Objetiva-se também, do mesmo modo, provocar melhorias na prestação de contas, porque o ato de prestar contas por si só já é algo importante. Essas auditorias também pretendem induzir a gestão com foco nos resultados, do mesmo modo, essa é uma iniciativa louvável. E, por fim, fornecer uma opinião sobre as contas apresentadas pelos gestores, para que, como eu disse, isso possa servir de subsídio para que o tribunal possa fazer o julgamento das contas dos administradores. Essa atividade, a gente costuma dividir ela em três grandes etapas. Então, cada uma dessas etapas prevê fases distintas. A primeira grande fase, a primeira grande etapa, prevê, então, três fases, subfases. A fase de interagir com o gestor para analisar o relatório de gestão, para saber se o relatório de gestão está coerente, se ele está bem formulado. A etapa seguinte é do planejamento da própria auditoria, feita pela equipe de auditoria. E, ao final, a etapa de comunicação ao gestor, dando início aos trabalhos. Isso dá, então, o pontapé inicial do trabalho de campo, que é o trabalho quando se faz a apresentação da equipe, o objetivo daquele trabalho, o escopo daquele trabalho, o que vai se fazer naquele trabalho, aonde vai se chegar, o período, as regras do jogo são ali apresentadas. O manual, então, ele traz detalhes sobre cada uma dessas subfases. Traz também as características de como formular, traz dicas de como formular um relatório com qualidade. Então, cada uma dessas etapas está descrita no manual, no detalhe. E, por fim, a etapa final desse trabalho, que é a etapa de entrega do relatório. Essa entrega começa com a realização da reunião de busca conjunta de soluções. Essa foi uma iniciativa criada há aproximadamente 10 anos, dentro da CGU, com a perspectiva de melhorar o relacionamento, com a perspectiva de ampliar o diálogo com o gestor. Nós percebemos que não podíamos fazer o diálogo apenas no começo do trabalho e durante o trabalho. Era importante encerrar o trabalho em alto nível e encerra-se o trabalho de alto nível quando se busca solucionar os problemas. Problemas existem em todos os lugares. Então, a reunião tem esse nome, foi colocado esse nome de batismo aí na reunião e nós adaptamos isso aqui dentro do manual com esse objetivo. O objetivo de trazer para essa reunião uma reunião em que são discutidos os problemas, mas, sobretudo, são buscadas as soluções para os problemas. São fixados prazos, prazos factíveis e, por fim, as recomendações são alinhavadas, são acordadas, porque sem um acordo quanto às recomendações, não se chega a um lugar razoável. Se fazer recomendações que não são críveis, recomendações que não são viáveis, não geram um efeito positivo que é aquilo que mais se objetiva. Então, essas são as três fases, isso está descrito detalhadamente no manual. Tem também um capítulo à parte no manual para tratar das auditorias de acompanhamento. E o que que difere das auditorias que eu acabei de mencionar, das auditorias anuais de contas, para as auditorias de acompanhamento? Essas, elas têm uma realização muito mais tempestiva. Elas são realizadas ao longo do processo de gestão, quer dizer, elas são realizadas ainda durante o exercício. Isso tem uma conotação diferente, isso traz um resultado muito mais positivo, porque permite a adoção de providências ainda durante. Esse trabalho concomitante, esse trabalho de controle preventivo, como nós denominamos, é um trabalho que tem gerado também resultados bastante positivos. Então, como eu disse, é uma atuação tempestiva sobre os atos efetivos e os efeitos ainda positivos da gestão. O capítulo 5, é o capítulo como eu realcei no começo, ele trata no detalhe das atividades para a realização das auditorias de avaliação de programas. Essas auditorias, então, é como, ela é conhecida por diversos nomes. no âmbito da CGU, nós resolvemos privilegiar o nome, como eu disse, previsto na Constituição, a Constituição prevê no seu inciso primeiro do artigo 74, essa tarefa, a tarefa de avaliar a execução de programas de governo, dos orçamentos. Então, lá na CGU, nós batizamos com esse nome, o Tribunal de Contas da União adota o nome que também previsto na Constituição de Auditoria de Natureza Operacional. Então, a CGU optou por batizar dessa forma e a CISET incorporou esse nome nessa minuta de manual e é sobre isso que nós vamos falar. E qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é um trabalho mais profundo sobre a gestão daquele programa, um trabalho em que visa identificar, diagnosticar a eficiência, a eficácia e a efetividade ou, quando possível, a efetividade dos programas. E como é que nós fazemos esse trabalho? Eu passo agora a descrever detalhadamente o que está também colocado no manual, mas de maneira bem breve, eu vou aqui descrever cada uma dessas etapas. Essas etapas estão divididas em quatro grandes blocos. O primeiro bloco é esse que eu já mencionei, é o planejamento mais geral das atividades. O segundo bloco, o planejamento da própria avaliação. o quarto é a realização da avaliação e, por fim, o bloco do monitoramento, a etapa importante do monitoramento. Nesse primeiro bloco, como eu mostrei, é a primeira etapa de mapeamento dessas políticas. Aqueles anexos que eu mostrei, a CISET já vivenciou essa etapa, já fez esse planejamento. A matriz de risco, como eu mostrei, nós descrevemos aqui todos os critérios, subcritérios utilizados e chegamos, então, nessa matriz de risco. Feita a matriz, é a hora, então, de escolher a ação que nós vamos iniciar. A ação escolhida, no caso da CISET, foi a infraestrutura implementada por meio do Calha Norte, em que a CISET pretende fazer uma investigação mais profunda sobre o funcionamento, sobre os objetivos, o atingimento dos objetivos desse programa. Então, o processo começa já na fase de planejamento da avaliação com uma descrição, com um levantamento de informações, descrevendo detalhadamente como funciona, quais são os objetivos desse programa, foram estabelecidas metas, essas metas foram atingidas no período mais recente, como esse programa é executado, a quem ele atende, quais são os atores envolvidos, quais são os beneficiários desse programa, temos alguma informação prévia já sobre os beneficiários, eles estão satisfeitos com a execução desse programa? Então, o recolhimento dessas informações nessa etapa é a etapa fundamental para dar o pontapé inicial nesse processo de avaliação. A partir desse levantamento, do mesmo modo, fazemos uma matriz de risco. Essa matriz, então, a partir dessa ação selecionada, usando quase que os mesmos critérios mencionados anteriormente, nós fazemos, então, a matriz. Na sequência, então, é discutida a abordagem. O que vem a ser essa abordagem? A abordagem daquele programa de governo, daquela ação, nada mais é do que o desenvolvimento de uma estratégia. Nós vamos, então, executar a avaliação desse programa da seguinte maneira. Nós vamos, então, verificar a execução dele em todos os locais. Se eu não me engano, no programa Calha Norte, ele atende aproximadamente 175 municípios. Nós vamos verificar quantos desses municípios, de que forma que nós vamos verificar? Então, o detalhamento dessa estratégia se dá logo na sequência, quando, então, são estabelecidas as questões estratégicas. Quais são as questões que nós procuramos, procuraremos ver durante essa avaliação? Nós vamos verificar se houve a execução física da maneira correta? Vamos verificar se os beneficiários daquela ação estão sendo atendidos da forma adequada? Então, são questões como essas que são colocadas no âmbito da execução do programa. Na sequência, então, é desenhado o escopo da avaliação. O que vem a ser o escopo dessa avaliação? O escopo, de maneira muito geral, dá para se dizer que é quando são definidas, então, duas variáveis. A variável profundidade daquela avaliação e também a extensão. até que ponto nós vamos avaliar qual o período daquela avaliação? Desenhado, então, o escopo, na sequência, então, é feita a matriz de planejamento. Nós utilizamos aqui como base a matriz de planejamento proposta pelo tribunal e ela sofreu uma adaptação para entrar dentro dessa metodologia adaptada pela CISED. Essa matriz prevê, então, basicamente dois instrumentos por meio dos quais o detalhamento desse planejamento é feito, então, são desenhados os procedimentos, o que vem a ser o checklist do que nós vamos fazer e também, se necessário, são desenhados os questionários para se utilizar um mesmo padrão de pergunta para que isso possa ser comparável na sequência. E, ao final, são realizados testes pilotos, seja um teste, seja dois, tantos testes quanto necessários para se ter certeza de que aquela ação foi bem desenvolvida e pode sim ser colocada em campo. Ronald, só um segundo, só uma contribuição. Vocês estão vendo a quantidade de procedimentos que se tem em um planejamento completo e não começou o trabalho. O trabalho de auditoria mesmo em campo seria ali já na parte da avaliação. Então, tudo isso aqui é para fazer um planejamento realmente robusto para a gente ter certeza do que estamos fazendo. Mas pode continuar, obrigado. Deu tempo de eu tomar uma água. Mas, de fato, entrando já na fase de avaliação, é a fase, apesar de estar ali espremido, mas é uma fase em que o trabalho vai ser realizado, é a fase do vamos ver, é a hora em que a cobra vai fumar. Então, a execução do trabalho acontece, no caso, o que pretendemos fazer na execução do programa Calha Norte é uma verificação nos locais para saber se o programa está sendo executado da forma como deve ser. Então, a previsão dessa metodologia, existe, então, a previsão de se preparar um relatório, esse relatório pode ser um relatório preliminar que pode permitir, inclusive, a tomada de decisão já nessa fase, nessa fase preliminar. Para que, ao final e ao cabo, o que se busca é fornecer subsídios à administração, à gestão daquele programa ou de outro programa que vier a ser feito para que isso possa melhorar aquele programa, aquela política, aquela iniciativa. Ao final, já colocado de maneira a posteriori, mas isso pode também prever uma subetapa ainda dentro da fase de avaliação, é o monitoramento. É a fase que eu costumo dizer mais importante da atividade de controle, porque parece que a atividade de controle, a etapa mais importante, o produto mais importante é a entrega do relatório. Eu costumo dizer que eu discordo, eu entendo que a parte mais importante é a fase do monitoramento, é a fase em que nós percebemos se o trabalho trouxe ou não trouxe resultados positivos à gestão. saber se entregar o relatório é uma parte crucial do nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, mais importante é perceber se aquele relatório produziu um efeito positivo. Então, a fase do monitoramento é a fase em que é possível medir o efeito do nosso trabalho. Um capítulo adicional foi colocado para tratar das auditorias especiais. Essas auditorias são elaboradas a partir preponderantemente de insumos externos, a partir de demandas que chegam do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, ou mesmo de uma denúncia que chega no âmbito da CISET. Eu imagino que isso é comum, como é o caso da CGU também. Esse trabalho traz características um pouco diferenciadas no que diz respeito à estrutura do relatório. O relatório, tendo em vista o objeto da análise, o objeto a ser investigado, ele não faz sentido ele trazer recomendações para quem está sendo investigado. Não faz sentido trazer esse tipo de recomendação. Essa recomendação tem que ser destinada ou a orientação tem que ser para o superior hierárquico dessa pessoa ou mesmo para o órgão de controle externo se for o caso. Então, no manual, na norma, ela traz então detalhamento de como proceder no que diz respeito a essas diferenciações. Ao final da norma, ele traz também um roteiro de como realizar uma verificação do trabalho de transparência. Recentemente, houve uma publicação aqui no âmbito do Ministério da Defesa, uma instrução normativa que traça então uma nova diretriz para a política de dados abertos. Isso começa lá em 2011 com a CGU. ou seja, o ano passado então encaminhou para todos os ministérios da esplanada uma orientação nesse sentido e o ministério deu sequência nessa orientação. O que a norma traz é uma lista de procedimentos de como fazer a verificação se a página de transparência no âmbito daquele órgão está adequada ou não está adequada. Enfim, aqui então está o roteiro, como eu disse, dessa página de transparência. Aqui estão colocados dois dos itens a uma lista maior de itens. Eu coloquei aqui só dois. E agora para encerrar propriamente dito o trabalho de monitoramento. O monitoramento e o relatório anual. Então, no que diz respeito ao monitoramento, esse é um trabalho que, como eu disse, é um trabalho de suma importância. A fase de monitorar é a fase em que nós podemos então medir se o nosso trabalho está saindo como planejado ou não. O plano permanente de providências, a norma traz então um modelo, eu vou mostrar esse modelo de maneira breve aqui, e também um relatório anual. Esse modelo, ele traz então aqui sete ou oito colunas em que estão colocadas nessa norma uma proposta de plano para que esse plano possa ser apresentado com um grau de frequência de seis em seis meses. Então, a cada seis meses o que se busca é fazer um monitoramento de cada uma das recomendações, de cada uma das constatações que foram apresentadas no período mais recente e a partir dessa apresentação qual é o posicionamento. A situação está resolvida, não está resolvida, está atendida, foi reiterado, foi prorrogado, ou foi encerrado. Então, é um plano em que faz-se um monitoramento de uma maneira geral de todos os trabalhos. O modelo resumido do relatório anual, ele também está colocado como anexo do trabalho, dessa norma. Ele traz então aqui, eu dividi em dois blocos, o primeiro bloco então fala da descrição dos trabalhos, então, a cada ano, ao encerrar um ano, o que se espera é poder apresentar um panorama geral de todos os trabalhos realizados. Sejam eles trabalhos que foram concluídos ou aqueles que também não foram concluídos. O trabalho, ele mostra aqui a descrição dos trabalhos realizados sem previsão, mas traz também a relação dos trabalhos previstos, não realizados. Então, é um quadro que mostra aquilo que foi feito e aquilo que deixou de ser feito. Descrição dos fatos relevantes que impactaram negativo ou positivamente, no âmbito de cada um desses trabalhos, a descrição das ações de capacitação realizadas e, por fim, um conjunto de dois outros itens, que é a quantidade de recomendações emitidas e implementadas no exercício e descrição dos benefícios decorrentes. Ou seja, mais uma vez, a tabela termina com um ponto alto que é saber se houve um efeito, se houve um resultado concreto a partir da realização dos trabalhos. Bom, de uma maneira breve, eu espero não ter sido superficial, eu gostaria de deixar, então, meu depoimento aqui para dizer que, apesar de estar chegando recentemente, eu fiquei muito satisfeito de ver essa consolidação da norma, das normas que, a partir do que diz não só o Tribunal de Constituição da União, mas, sobretudo, o que diz a CGU. Eu, recentemente, cheguei aqui, vindo lá da CGU e eu não tinha a dimensão da importância e também da relevância, a dimensão do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, então, hoje, eu fico muito satisfeito de estar tendo a oportunidade de me aproximar desse tema e de um tema tão relevante e, na minha opinião, essa norma pode, sim, colaborar para tornar mais eficiente o processo de gestão no âmbito do Ministério e é essa a intenção. Eu acredito e, por isso, fiz essa apresentação e acredito nessa norma. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ronald. Eu acho que todo mundo conseguiu perceber o quão dolorosamente interessante essa norma, porque foi um curso ultra-condensado de uma norma de 80 páginas que, normalmente, é um tema maçante, é um tema chato para quem não é da área e, para quem é da área, pior ainda porque já está careca de saber isso. A gente já conhece aqui de cor de salteado essas normas. Mas, era preciso demonstrar isso para a gente mostrar justamente a adequação entre as normas da CGU e as normas daqui. pequenas alterações foram feitas porque, se a gente pegar a norma da CGU ipsis literis, muitas das normas lá de dentro também refletem um pouco do seu próprio regimento interno, da sua própria estrutura interna. Então, a gente teve que tirar o que é efetivamente conteúdo de auditoria para transformar aquilo puramente e cotejando sempre o que o Tribunal de Contas tem dito para a gente. Então, algumas pequenas alterações. Por exemplo, nessa parte de matriz de risco, na norma da CGU, na matriz de risco, você pode chegar lá uma percentagem 100%. Por exemplo, eu discordei. Eu falo, não, eu discordo. Com todo respeito à CGU, é claro. Não discordo porque eu acho que risco 100% é um problema efetivo. A umidade 100% é chuva. Então, a gente não pode falar que é risco 100%. Então, a gente transformou aquela percentagem 100% em números que fossem balizando, a gente entendeu que metodologicamente seria um pouco mais adequado. E essa é a vantagem da gente poder trabalhar a norma nesse sentido. E outras contribuições, inclusive da CGU, nesse aspecto, seriam interessantes. Eu só queria também aqui mais uma vez agradecer, mais uma vez não, agradecer a presença do senhor Valdir Agapito, que é um medalhão da CGU. com certeza quase a totalidade dessas normas aqui passou por ele. Ele é um verdadeiro consultor de todas as pessoas que trabalham nessa área e eu fico muito feliz de ter a presença dele e sempre que eu tenho alguma dúvida um pouco mais aprofundada, ele é o nosso grande consultor. E agora eu vou passar finalmente ao Egbert para dar suas opiniões. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero cumprimentar o Dr. Jaime, representando aqui Ministério Público Militar, o General Linhares, os chefes dos Controles Internos das Forças, na pessoa do General Arnaldo e demais oficiais aqui presentes, e o Dr. Valdir Agapito, renomado aí no setor de controle, sistema de controle. Bom, então, de tudo o que foi dito aqui até agora, trazer uma visão nossa aqui do Tribunal diante do cenário que nós temos fiscal, principalmente, de que nós temos aí uma reforma da Previdência que caminha, né, e com uma restrição de gastos, né, de um teto de gastos, né, e o que isso tem a ver aqui com o nosso trabalho? Tem a ver que no TCU e imagino que os demais órgãos, o número de pessoas, né, disponíveis para realizar as atividades vai ser cada vez menor, né, mas isso não vai significar que as atividades não cresçam, né, as demandas não cresçam, as demandas vão crescer. Então, do nosso ponto de vista do Tribunal, o que a gente percebe é que nós temos que cada vez mais depender da atividade do controle interno, né, então, na verdade, essa missão que eu vejo aqui é apoiar o controle externo, né, eu quase vejo como socorrer o controle externo, né, porque realmente nós não temos essa capilaridade que os controles internos das forças do MD obviamente tem, para tratar de uma uma vastidão de unidades gestoras, né, por mais que nós tenhamos as secretarias regionais nos estados, unidades especializadas, mas nós não vamos ter a capilaridade nunca que os controles têm. Então, esse apoio, esse socorro do controle interno e do controle social, controle social, né, por meio da transparência, né, que é fomentado principalmente pela transparência. Então, essas duas alavancas, vamos dizer assim, do trabalho do controle externo, o controle interno e o controle social amparado na transparência, são as nossas preocupações, né, de fomentar, fomentar essas duas frentes, né, a outra consideração também que eu gostaria de fazer é sobre também as diretrizes, né, até falar das diretrizes do ministro-presidente, Raimundo Carreiro, para esse bienio, né, que é aumentar a eficiência, né, contribuir para o aumento da eficiência da administração pública, aumento da transparência e um terceiro, talvez não tão confortável, intensificar o combate a fraude e a corrupção, né, e com isso, a gente esbarra numa limitação bastante clara da atividade do controle, que nós não temos as competências que o Ministério Público tem para ir a fundo nesse tema, né, então, realmente, isso requer uma coordenação maior da rede de controle para avançar, né, nesse sentido. Então, quando eu vejo, assim, essa iniciativa de padronização de normas, de procedimentos, né, eu vejo, assim, três palavras para mim que resumem, né, integração, né, da CISET, da defesa com os controles internos das forças, a integração, que é bastante importante, padronização, essa padronização, eu acho que ela ajuda a melhorar, né, o valoroso trabalho que já fazem os controles internos das forças e uma segurança, né, do controle interno que presta essa assessoria ao dirigente máximo do órgão, né, que fica numa posição muitas vezes bastante vulnerável, se não é bem assessorado, né, porque não tem, obviamente, condições, principalmente nas forças, né, que são organizações enormes, muitas vezes uma unidade militar é do tamanho do TCU. Então, o comandante de região militar, ele tem, sob o seu comando, muito mais pessoas que todo o próprio TCU. Então, ele precisa de um assessoramento muito eficiente e para ele trazer uma segurança, né, na sua atuação. Bom, sobre a norma, né, sobre a norma, e para finalizar a minha fala aqui, para ser bastante sucinto, é uma coisa muito importante que nós temos visto dos nossos trabalhos, né, e eu posso falar isso porque a minha história dentro do tribunal é diretamente no chão da fábrica, né, de fazendo bastante auditoria, muita auditoria, é a importância do monitoramento, monitoramento, né, o colega Ronald aqui muito bem falou, né, mas ultimamente nós temos falado bastante de monitoramento e justamente para atacar situações que são crônicas, né, situações, problemas que são persistentes, mas porque normalmente quando o controle, seja ele interno ou interno, ele coloca luz em cima de uma situação, normalmente aquela situação, ela se transforma em prioridade, né, para o gestor. Eu acho que foi por isso, né, quando eu falei coloca luz, foi. Então, quando o controle interno ou o controle externo, enfim, o controle, né, se debruça sobre algum tema, aquilo se transforma numa prioridade da gestão e muitas vezes isso não é um problema para o gestor que está sendo auditado, muitas vezes isso é uma colaboração para o gestor que está sendo auditado, porque muitas vezes ele tem ideias, ele tem soluções, né, de melhoria e que na correria do dia a dia do órgão, talvez ele não tenha o patrocínio, não tenha a voz para para poder fazer aquilo ser implementado, né, então o controle interno e o controle externo quando ator, principalmente, né, nas auditorias operacionais, no caso, tribunal, né, e de avaliação de programas, no caso da nomenclatura da CGU, são importantíssimas quando eles trazem propostas estruturantes, propostas de soluções estruturantes, não soluções conjunturais, né, assim, até para comentar, né, para a nossa Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional, que tem uma materialidade enorme, mas é também da segurança pública que tem uma relevância enorme para o cidadão, então esses episódios últimos aí, que todos, né, têm conhecimento de segurança pública, o que se percebe são soluções conjunturais, emergenciais, obviamente, que têm que ser adotadas, mas fruto de se terem negligenciado soluções estruturais ao longo do tempo, né, claro, eu não estou criticando aqui as medidas, mas elas têm que ser tomadas, têm que ser tomadas, a situação emergencial, mas elas são fruto de negligência, né, muitos anos de negligência sobre o assunto, né, então, então, assim, trazendo aqui para a nossa realidade de controle, por exemplo, eu faço um paralelo um pouco, agora para encerrar mesmo, das TCEs, que eu anotei aqui, das TCEs, essa semana uma reunião no tribunal, antes do nosso conto de negligência, nós vemos que 46% da nossa força de trabalho, 46%, ou seja, metade, é ocupada com tomada de contas especiais, né, ou seja, é uma atuação reativa, né, uma atuação sancionatória, ou seja, uma atuação, é, exato, situações que poderiam ter sido evitadas, né, então, quando, quando chega ao ponto da tomada de contas especial, a gente imagina que, desde lá, da capacitação do gestor, do assessoramento, né, tudo isso foi, né, deixando passar essas situações e chegar na tomada de contas especial, que não é bom para ninguém, né, não, definitivamente, não temos o menor prazer, o menor, né, gosto, né, de dedicar nosso tempo de trabalho à tomada de contas especial, certo? Então, o valor do controle interno, se fosse usar um indicador, né, para avaliar a grande utilidade do controle interno, seria justamente o quanto a gente deixaria de atuar em tomadas de contas especiais, porque aí nós estaríamos realmente atuando nas causas dos problemas, né, e não nos efeitos deletérios desses problemas, né, da administração pública. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutora Egbert, realmente, abrilhantou com suas observações a nossa discussão. O principal objetivo, no final das contas, de uma reunião como essa, não é só discutir uma norma específica, é a gente começar a ter mais essa cultura de conversarmos multilateralmente ao mesmo tempo, porque aqui na realidade da CISET, como é que é? Quando a gente tem algum problema, alguma coisa que a gente pode precisar, alguma dúvida que a gente vai precisar com a CGU, a gente vai conversar com a CGU, alguma coisa aqui com o TCU, aí vai lá no TCU, resolve alguma coisa no MP, resolve. Mas esse tipo de discussão de todos juntos é muito importante, porque é aí que a gente consegue realmente ver o que é a realidade, porque a realidade, como eu estou vendo, é uma coisa, o Egbert está vendo outra coisa, isso que o Egbert falou, dou o braço a torcer, concordo, a própria CISET precisa melhorar nisso e essa norma vai ajudar demais, que é o que? Vemos uma situação, a situação que não foi resolvida, ela não deve ficar naquele relatório que se foi, a situação que não foi resolvida, ela tem que voltar, ela tem que continuar sempre, é o resgate sempre da situação que, e isso a gente sente, essa necessidade de ver um problema, poxa, mas esse problema atual é o anterior, a gente vê que o problema é antigo, mas ficou num relatório de duas, três vezes atrás e depois não se falou mais, é muito importante realmente fazer uma perspectiva histórica desse monitoramento. Terceiro bloco, o excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, o chefe de gabinete do ministro de Estado da Defesa, ministro Alessandro Arlecandeias. Excelentíssimo senhor procurador regional da República do Estado de São Paulo, Márcio Barra Lima, e o secretário de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal, Cristiano Rocha Eckert. Pessoal, antes de começarmos aqui, que vamos começar com as opiniões e manifestações do doutor Jaime, a nossa grande autoridade que veio aqui a brilhantar nossos trabalhos, eu gostaria de fazer aqui uma requisição, colocar contra a parede aqui a CGU e o TCU, você vê que eu tirei isso daqui, coloquei lá e agora vai fazer a pressão, não, isso é brincadeira, obviamente nós somos todos colegas. vocês viram que o trabalho apresentado, ele é deveras complexo. E a CISET em si, apesar de ter alguns servidores da CGU, ela não é composta só de servidores da CGU. Então, seria importante, e nesse aspecto até também peço em nome, por favor, em nome dos controles internos das forças, se seria possível daqui para frente começarmos a trabalhar com a CGU e o TCU numa maior capacitação para os nossos servidores civis e militares, depois a gente pode ir conversando com o tempo, mas isso seria muito importante porque é um trabalho complexo, a verdade é que a gente não tem como aplicar essa norma toda por completa já agora no ano de 2017, não tem como, é impossível. Então, qual será o procedimento que nós iremos adotar? Vamos fazer um projeto piloto na CISET? Nesse projeto piloto, chamaremos os representantes das forças, dos controles internos das forças, para, vendo o nosso piloto, também irem entendendo como é o desenvolvimento dessas normas. Então, só fica aqui o pedido para depois a gente começar a trabalhar talvez nessa área de capacitação, uma capacitação permanente e periódica da nossa área. E eu vou passar a palavra agora para o Dr. Jaime. Boa tarde a todos. cumprimento o Dr. Igor pelo convite, pela lembrança do Ministério Público Militar. Eu sei que só há um jeito de se crescer, é quando se discute algum tema. A gente tem que sair de uma zona de conforto que, por vezes, a gente se encontra. E esse tipo de evento, embora tenha altos e baixos, há sugestões e críticas, eu entendo como de vital importância por causa disso. O crescimento exige discussão. Queria cumprimentar também os integrantes aqui da mesa, o Dr. Candeias, com quem já estive no ano passado, o Dr. Cristiano e o Dr. Márcio. Queria fazer um cumprimento especial também ao General Linhares, que é o nosso abre-portas dentro do Ministério da Defesa. Nós, por diversas vezes, no ano passado, o General Linhares possibilitou diversas participações do Ministério Público e Militar, esteve à frente de uma organização da segurança de um grande evento e provou que foi brilhante a atuação das Forças Armadas. De vez em quando, eu falo a respeito disso. O Brasil tem um pouco dessa mania. A gente passa seis meses achando que vai ter algum problema de ataque, de terrorista, etc. Tudo dá certo. No dia seguinte, ninguém elogia. Mas, andamos bem. Gostaria também de cumprimentar aqui o General Arnaldo, o Almirante Barreto e o Brigadeiro Sérgio. Agradecê-los mais uma vez pelas participações em eventos lá do Ministério Público e Militar, na atuação de controle interno, tem nos ajudado bastante. Aproveitei também a oportunidade para já conversar com o Dr. Egberto, com quem eu vou contar com o apoio futuro. E não vou deixar de contar com esse apoio também do Dr. Gustavo e do Dr. Ronald, que nós estamos sempre em fase de modernização no Ministério Público e Militar. Eu vi que foram brilhantes as apresentações anteriores e até sinto frustá-los um pouco porque eu não conheço essa parte técnica. Eu poderia falar pouquíssimo de controle interno. Se eu tivesse que falar alguma coisa, logicamente que não estaria aqui. Eu chamaria o Major Brigadeiro Barros, que é o nosso diretor-geral atualmente, que já foi chefe de controle interno, que é quem eu entendo, tanto entendo assim, que eu chamei para ser o diretor-geral, é quem ele navega bem, muito bem nessa área. Eu queria, então, pedir licença para contar uma pequena história que aconteceu com a minha vida mesmo, que depois tem até alguma associação. Eu ali, pelos vídeos de 2006, resolvi fazer um curso de vinhos, logicamente que chamei a minha esposa porque para se beber vinho tem que ter alguém, e se a tua esposa não concorda, você vai ser um bebedor triste, infeliz. Aí chamei, nós começamos no curso de vinhos, e no primeiro dia o instrutor, ele ia pedindo para que cada pessoa ficasse em pé e falasse por que estava ali no curso, etc. aí alguém queria conhecer como é que era o cheiro da uva, outra sensação, e foi falando, foi falando, e eu vi aqui o instrutor, ele não ficava contente com aquilo, aí me perguntou, eu falei, não, que eu queria harmonizar, eu gosto de cozinhar essas coisas, eu queria fazer harmonização, ele ainda não estava contente. lá no final, quase no último, o cara falou, olha, eu vim aqui para fazer amizades, e rapaz, o segredo é esse, você tem que ir para qualquer evento, você até aprende vinhos, você aprende uvas, você aprende métodos, mas a finalidade é fazer amizade. Então, eu só estou dizendo isso, porque eu vim aqui, na verdade, até para fortalecer algumas amizades, por exemplo, Cunha Maia, que eu tenho até um apelido que eu chamo, mas não poderia chamá-lo em público, que está aqui presente, é meu amigo desde 77, a gente estudou junto há tempos atrás, há pouquinho tempo, vamos ter em conta agora de 40 anos. Vim fortalecer algumas amizades e vim fazer novas, entendo o que já estou fazendo com o doutor Egberto, o doutor Gustavo, o doutor Ronald, então, essa é a nossa finalidade aqui. quando eu recebi o ofício, uma frase me chamou bastante atenção, no item 5, fala assim, para o órgão de controle interno cumprir suas atribuições com o máximo de qualidade, é fundamental o contato constante com os órgãos de controle externo. Eu leio essa frase ao contrário, para o órgão de controle externo, Ministério Público Militar, cumprir suas atribuições com o máximo de qualidade, é fundamental o contato constante com os órgãos de controle interno. Isso, por si só, para mim, justifica a presença do Ministério Público Militar no evento desse. Temos pouco para poder acrescentar. Qual vai ser a norma que o MD vai escolher? Qual vai ser o consenso utilizado? Pouco poderia contribuir. O que me importa de fato nessa história? É o resultado disso. Porque o resultado de um bom controle interno gera uma boa atuação do Ministério Público Militar. Se o controle interno andar mal, nós sequer vamos ter conhecimento a respeito de todas aquelas situações que estão acontecendo. É repetido dizer aqui, é repetitivo, dizer que a gente vive num país atual de situações que clamam por atuação de homens públicos probos, honestos, preocupados. A gente está vendo aí todos os dias, a gente escuta noticiário, etc. E isso começa onde? começa numa boa qualidade de controle interno, começa numa boa comunicação daqueles fatos ao Ministério Público, quer seja o Ministério Público Federal, Estadual, conforme o caso, o Ministério Público Militar. Pois bem, então as minhas palavras são só nesse sentido, de dizer que o Ministério Público Militar está à disposição, conta com a boa colaboração, como sempre teve, dos órgãos de controle interno das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, realmente nós entendemos a mesma forma, é duplo, o caminho de mão duplo, o órgão controle externo, controle interno, é uma simbiose que é extremamente necessária. gostaria também de agradecer já previamente as contribuições que serão feitas ao nosso trabalho pela Secretaria-Geral, pelo controle interno do Exército, na figura do General Arnaldo, uma pessoa de grande competência, grande valor, um homem muito sério e dedicado, reconhecidamente competente, do Brigadeiro Sérgio, e eu deixo sempre por último o Almirante Barreto Rodrigues, porque ele é um grande amigo, tem todo apreço de uma competência e qualidade de trabalho também reconhecível. Eu vou passar a palavra para o Cristiano Rocha, que está representando a PGR, para ele falar algumas coisas que ele também já percebeu como gestor, como o controle interno facilita o trabalho do gestor, apesar de às vezes parecer que atrapalha, mas no final das contas facilita. Depois eu passarei para o doutor Márcio Barra Lima e finalizaremos com o ministro Alessandro Candês. Obrigado, muito boa tarde. Eu queria inicialmente cumprimentar o doutor Igor Araújo, agradecer o convite por nos encontrarmos mais uma vez, tive o privilégio de trabalhar com o Igor lá no Conselho Nacional do Ministério Público e parabenizar pelo trabalho que está conduzindo aqui no Ministério da Defesa. Cumprimentar aqui o doutor Alessandro Candês e em seu nome cumprimentar também todos os oficiais militares, autoridades aqui do Ministério da Defesa e das forças aqui presentes. Cumprimentar o doutor Jaime, procurador-geral militar, doutor Márcio, procurador da República. Acho que como dois representantes do MPF aqui nessa mesa, doutor Márcio, eu vou focar meus comentários aqui mais do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de quem usa essas ferramentas enquanto controlado e como que isso se aplica e deixar para o doutor Márcio as considerações sobre a atuação do MPF enquanto instância de controle. Bom, já foi dito aqui, todos sabem o Ministério Público ele é um órgão de controle, foi citado pelo doutor Demetrio na primeira mesa aqui, que a Lava Jato tem sido reconhecida como uma expressão do soft power brasileiro e eu queria só trazer nesse sentido uma fala do nosso procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, que esteve agora no último mês de novembro na China participando do encontro dos procuradores gerais dos BRICS e lá naquele encontro foi eleito por sugestão da própria China o tema do combate à corrupção como uma prioridade dos ministérios públicos dos cinco países que compõem os BRICS para o ano de 2017 inspirados na atuação do Ministério Público brasileiro. Então, acho que isso é um reconhecimento de fato de como que o trabalho que tem sido feito por essas instituições aqui no Brasil tem alcançado repercussão internacional e já é considerada uma referência por países de magnitude equivalente à nossa. Mas, como eu falei, mesmo sendo um órgão de controle, o Ministério Público também é um órgão controlado. e isso é parte da democracia, é muito salutar que seja assim. Nós estamos sob a jurisdição do Conselho Nacional do Ministério Público que tem uma série de resoluções que disciplinam como deve-se dar o controle da gestão no âmbito de cada ramo do Ministério Público da União e dos Estados. O CNMP executa também o controle da atividade finalística por meio da corrigedoria, por meio das suas câmaras e internamente lá no MPF nós também temos essas figuras de controle da atuação finalística. No âmbito administrativo nós temos uma auditoria interna também que faz o controle da gestão e estamos também sujeitos ao controle do TCU e me recordava aqui enquanto escutava o doutor Redberg falando de quando ingressei no serviço público há 11 anos atrás meu primeiro chefe um diretor aqui no Ministério das Comunicações ele dizia que o TCU muitas vezes é o santo de fora que nos ajuda a fazer o milagre e de fato a gente tem observado isso nessa nossa trajetória aqui no setor público. Então alguns mecanismos que nós temos implementado lá no próprio MPF sob o comando do doutor Rodrigo Janot que nos lembra sempre que como um órgão de controle nós temos que ser exemplo nos nossos procedimentos internos se dão por meio de quatro pontos que eu aqui destaquei. O portal da transparência que está sob responsabilidade da unidade que eu hoje gerencio onde nós cumprimos uma série de requisitos de informações a serem disponibilizadas que são regulamentadas lá no CNMP o doutor Igor conhece bem resolução 86 resolução 89 e algumas outras normas do CNMP que disciplinam o conteúdo e até mesmo a forma de apresentação das informações nos portais da transparência de todo o Ministério Público brasileiro e isso é um grande ganho para fins de padronização como já foi dito aqui também nesse seminário e com muito orgulho eu cito que recentemente num relatório da comissão especial do Senado presidida pela senadora Cátia Abreu o portal da transparência do Ministério Público Federal foi citado como um exemplo uma referência a ser seguida pelos demais órgãos da administração pública brasileira mas nós procuramos implantar também os controles como bem colocou o Dr. Ronald aqui da CGU nos nossos mecanismos cotidianos de gestão então nós temos instâncias de governança lá no MPF por meio de um sistema integrado de governança e gestão estratégica composto por um comitê no mais alto nível de representação da instituição abaixo do qual nós temos sete comitês temáticos que trabalham questões de tecnologia da informação gestão de pessoas comunicação gestão de projetos e assim por diante nós temos um plano estratégico em pleno vigor desdobrado em 64 planos temáticos para as mais diversas frentes de atuação do Ministério Público Federal tanto na área meio quanto na sua atuação finalística e estamos implantando agora esse ano o terceiro nível aí do nosso planejamento o desdobramento do plano estratégico para o nível operacional por meio do que nós chamamos de plano de gestão que é o casamento do planejamento com o orçamento em que nós faremos o controle detalhado de cada centavo que é aplicado do orçamento do Ministério Público Federal dando transparência para toda a instituição e também para a sociedade de como esse recurso está sendo aplicado implantamos também uma sistemática de monitoramento como bem foi colocado aqui nós temos reuniões de monitoramento desse planejamento nos três níveis estratégico, tático e operacional que são realizadas com todas essas áreas ao longo do ano e isso serve para que os gestores juntamente com suas equipes façam reflexões críticas sobre os seus planejamentos e façam eventuais ajustes de rota para correção de rumos ainda enquanto é tempo antes da chegada de uma situação não reversível e estamos também empenhados num processo de migração completa da atuação da instituição para o mundo digital por meio da implantação do processo eletrônico nas nossas três frentes de atuação a matéria judicial em que aí nós caminhamos para e passo com a justiça federal na implantação do processo eletrônico e na tramitação das peças por essa via mas também implantando nesse ano de 2017 uma solução para digitalização de todos os processos na matéria extrajudicial que são aquelas de iniciativa e condução do próprio ministério público e também na nossa atuação administrativa nós acreditamos que essa ferramenta servirá ao mesmo tempo para nos trazer grandes ganhos de eficiência na gestão e também para aumentar o controle social a nossa transparência que nós sabemos que é a melhor forma de controle na medida em que a própria sociedade poderá consultar o andamento dos seus processos e para aqueles processos que não são sigilosos inclusive as íntegras das peças produzidas pelo ministério público então é um pouco essa contribuição que eu queria trazer sobre ações que estão em curso lá agradecendo mais uma vez a oportunidade e parabenizando pela iniciativa obrigado obrigado doutor Cristiano algumas coisas que o Cristiano trouxe que eu achei muito interessante foi a parte do comitê de gestão que também está sendo muito discutido aqui no âmbito do executivo federal aqui eu também em contato com o coronel Hasler a gente fala sobre o comitê e eu venho falar tanto para a CGU quanto para o TCU que o MPF e o Conselho Nacional do Ministério Público não só eles têm um conselho de gestão mas funciona porque você falar criou-se um conselho isso aí você dá numa publicação você resolve mas lá efetivamente funciona e eu vi meus próprios autos participei de diversas reuniões e o negócio realmente vai para frente é uma evolução fantástica na forma de administrar em relação ao portal transparência eu tive minha participação inclusive até na feitura dessas resoluções eu participei e é um trabalho tão importante teve consequências tão profundas na gestão de todos os ministérios públicos não é só o federal da União mas estaduais que a gente trouxe a gente importou essa tecnologia essa necessidade que já vem também sendo cobrada pela CGU-TCU mas a gente já colocou no nosso manual então até que um dos primeiros anexos já é o de transparência o que a gente percebeu foi que diversos problemas administrativos que vinham se arrastando durante o tempo como diz o doutor Egbert quando você colocou o portal transparência ativo funcionando antes disso a gente tem que lembrar que o seguinte para o portal da transparência funcionar mesmo o controle interno tem que se queimar muito se desgastar demais porque falar não está certo não está certo não está certo não está certo vai falar várias vezes eu tinha diversos eu sentia tinha muito boneco voodoo então cada dia eu sentia umas pontadas mas no final das contas valeu a pena então os problemas que vinham se acumulando durante os anos quando você tem um portal de transparência eles começaram a sumir e eu recebia ligações de pessoas que trabalhavam nos diversos órgãos e falavam assim Igor aquela coisa que vocês apontaram há dois, três anos atrás está sendo resolvida por quê? porque quando você trabalha com a transparência a pessoa não tem mais um chefe a sociedade inteira dele virou o chefe então problemas que estavam engavetados há muito tempo pessoal vamos ter que resolver porque se a gente começa a publicar isso aqui vamos ver que uma coisa não bate com a outra então é fantástico como a transparência pode ajudar e na transparência quem também participou e também na melhoria dos controles internos foi o próprio doutor Márcio Barra Lima do Ministério Público Federal procurador regional da República com um vasto conhecimento administrativo e principalmente intra-organizacional o doutor Márcio navega por diversos órgãos ele tem uma atuação muito ativa e isso dá para ele uma noção muito específica de como que o trabalho pode melhorar com a ajuda do controle interno e eu vou passar a palavra para o doutor Márcio boa tarde a todos é uma alegria uma honra estar aqui essa tarde participando aqui desse seminário que trata de um assunto tão importante para a administração pública administração setorial aqui em primeiro lugar eu gostaria imensamente de cumprimentar a todos aqui na pessoa do nosso procurador general da justiça militar doutor Jaime de Castro um colega brilhante competente e além disso um grande amigo uma figura humana especial agradecer ao ministro Candeias e ao doutor Igor o convite para participar para poder conversar aqui com vocês sobre a norma que se propõe e a minha posição aqui de ser o último a falar ela às vezes pode parecer mais fácil mas ela é mais complexa porque vários especialistas no assunto já falaram aqui de forma muito sucinta e contudo muito robusta do que é o controle interno então certamente eu não teria nada a acrescentar sobre a parte técnica ficou claríssimo aqui a importância do controle interno e a importância do controle interno tanto para a gestão como uma segurança para o gestor ser um elemento de segurança da correção da aplicação dos recursos públicos do trato da res pública a res pública é a origem etimológica da palavra república que a gente deve tratar como tal e essa importância é inegável e tem um reflexo imediato para a sociedade quanto melhor a gente gerir a coisa pública e utilizar melhor a coisa pública a gente vai atingir resultados melhores e naturalmente atingir mais pessoas com esse mesmo recurso então a importância do controle interno é inegável e especificamente aqui o trabalho que está sendo feito de uniformização das normas de controle interno ele é importantíssimo e eu acredito que seja uma tendência global nas administrações ainda mais administrações grandes como é o caso da administração pública no fundo é sempre administração a gente tem a administração setor privado administração setor público e se a gente fizer uma análise dessas da evolução desses sistemas de controle interno no mundo e na tanto na administração privada com os mecanismos de compliance e também na esfera pública a gente vai ver que essa padronização e uniformização ela é uma tendência irreversível tendo em vista os inegáveis avanços inegáveis benefícios que trazem para a administração pública para a sociedade ou seja para todos envolvidos e esses benefícios eles são aqui se a gente pegar a experiência brasileira a gente está tratando aqui do poder executivo de uma fatia do poder executivo que seria o ministério da defesa com um orçamento enorme uma função social super relevante uma posição estratégica ímpar então o que que isso pode a gente está tratando aqui de uma parcela do poder executivo mas se a gente for analisar os demais poderes da república que compõem também a administração pública a gente vai ver que não tem nenhuma novidade nesse caminho nesse passo que está sendo dado o poder judiciário através do poder judiciário nacional ou seja o poder judiciário da união e os poderes judiciários estaduais ele também através do CNJ já tem uma norma de unificação de parâmetros mínimos para os controles internos de todos os poderes judiciários do Brasil do judiciário brasileiro do judiciário nacional e o ministério público também avançou nesse sentido e eu tive a felicidade de trabalhar nesse processo eu fui membro auxiliar do conselho nacional do ministério público fui convidado e me pagaram essa missão lá de propor me notar a norma que seria submetida ao plenário justamente para estabelecer parâmetros mínimos de uniformização dos controles internos de todo o ministério público brasileiro e é um desafio enorme como acredito que esteja sendo aqui também para a defesa em relação a unificação da padronização em relação ao ministério da defesa que já é um ministério grande com as suas três forças como eu disse é um setor estratégico um setor importantíssimo um setor que tem uma participação orçamentária inegável muito relevante e essa essa uniformização que a gente enfrentou lá no CNMP e aqui a bem da verdade sem confete algum eu preciso fazer um registro que e aqui dirijo até o ministro Candeias como chefe do ministro da defesa de que vocês não podiam ter acertado melhor na escolha do secretário de controle interno doutor Igor é um profissional dedicadíssimo competente que não tem medo dos desafios extremamente colaborativo então eu acho que é um profissional de perfil certíssimo para proceder a essa uniformização e lá a gente também teve o mesmo processo de fazer essa construção dessa norma de modo colaborativo e sabendo as peculiaridades as dificuldades de cada um dos envolvidos sendo que lá a gente tinha um problema federativo a gente estava uniformizando ou pelo menos tentando estabelecer parâmetros mínimos de controle interno com realidades muito distintas eu não posso comparar o Ministério Público de Roraima que é um Ministério Público institucionalmente tão importante quanto o de São Paulo mas do ponto de vista estrutural de tamanho eu não posso comparar o Ministério Público de Roraima com o Ministério Público de São Paulo o Ministério Público de São Paulo ele é maior que o Ministério Público Federal que o Ministério Público da União ele tem 2.500 membros o Ministério Público de Roraima não tem 100 membros então é muito difícil você estabelecer parâmetros mínimos com vistas a excelência e tal com essas disparidades porque está arriscado de você colocar parâmetros mínimos que sejam muito altos e alguns dos envolvidos não conseguiam alcançar aqui a problemática é diferente a gente está tratando só de um setor do poder executivo mas um setor muito específico muito estratégico muito importante então essa uniformização ela é uma tendência eu só vejo avanços e eu acho que se pudesse contribuir em alguma coisa talvez fosse relatar um pouquinho da minha experiência pessoal como profissional eu sou membro do Ministério Público há mais de 15 anos fui promotor de justiça um tempinho depois entrei para o Ministério Público Federal já estou na segunda instância e nessa caminhada a gente acaba vendo muita coisa principalmente na nossa atividade fim que é de controle externo que é uma atividade penosa muitas vezes difícil porque você está julgando os outros está avaliando os outros e essa avaliação às vezes no papel ela é muito fria e isso foi uma coisa que eu sempre tive dentro de mim de tentar no mais das vezes na dúvida ir aos locais e aprender conhecer ver as dificuldades e no longo dessa jornada nesse caminhar eu exerci algumas funções de gestão dentro do MPF eu fui procurador-chefe do Ministério Público Federal de primeira instância no Rio de Janeiro por uma idade de dois anos e no CNMP acabei funcionando como controle interno exercendo a função de controle interno lá na comissão de controle administrativo financeiro então eu já estive nessas três situações do lado de lá do balcão do lado de cá e aqui do lado do balcão então são situações que a gente vê como que como gestor assim não seria tecnicamente o controle interno mas aquele controle primário os controles intrínsecos inerentes de como é importante você é uma segurança para você enquanto gestor ali naquela correria do dia a dia apagando incêndio às vezes não conseguindo planejar devidamente porque o dia a dia é muito diferente do mundo que eu brinco o mundo de moranguinho com trilha sonora e que a coisa acontece a realidade às vezes ela é mais cruel ela não tem ela não tem muito amor no coração então a velocidade das coisas então você precisa confiar nas pessoas e mais do que nas pessoas você precisa ter um grau de institucionalidade alto e o que é esse grau de institucionalidade é padronização é método é rotina é checklist então isso tudo te evita um rol de falhas que muitas vezes não tem má fé não tem dolo não tem má índole mas é má gestão mesmo às vezes falta de capacitação às vezes comodismo e eu tenho um episódio que todo mundo administração pública em qualquer setor eu tenho certeza disso que isso acontece nas forças armadas acontece no judiciário acontece no executivo em qualquer lugar que a gente for no pentágono na rússia vai acontecer isso eu como gestor um dia peguei um procedimento lá do protocolo que o papel ia voltava era um negócio que não tinha não tinha sentido assim ele era irracional era um retrabalho a toa e tal aí eu chamei o chefe do protocolo que era um servidor que estava lá há 20 anos e tal falei, seu Francisco essa rotina aqui é o que? falei, não doutor faça assim ele foi, por que você já não movimenta direto para o gabinete a gente já não ganha essa rotina não precisa imprimir a guia já lança no sistema e tal aquela burocracia do dia a dia falei, não doutor eu sempre eu cheguei aqui em 1984 era servidor Instituto do Café Instituto IBC Instituto Brasileiro do Café daí vim para cá quando eu entrei aqui mandaram eu fazer assim até hoje não me tiraram estou fazendo a mesma coisa e sempre deu certo eu falei, isso é a síndrome de Gabriela eu nasci assim eu cresci assim eu morri você é assim Gabriela e é mesmo então é uma fé é um exemplo pequeno mas que mostra como que a gente sempre pode evoluir e aqui uma autocrítica mesmo porque isso era um para a gente que é Ministério Público isso é muito difícil a nossa gestão como o colega falou o Cristiano colocou a gente tem que dar o exemplo a gente tem que ter uma gestão de excelência porque a gente está todo dia ali fora batendo nos outros batendo, batendo, batendo então a gente tem que ter uma gestão paradigmática essa é uma responsabilidade institucional de todo mundo membros e servidores isso aumenta o grau de responsabilidade a gente fizer um exemplo é o lance do sarrafo o cara fala põe mais alto aqui porque e é assim é da função a gente tem que ter como o TCU acredito que também a CGU são os ônus da nossa atuação como órgãos de controle e nesse sentido muitas vezes também tem o excesso e eu acho que a função do controle interno ele efetivamente para funcionar como controle interno ele tem que ficar apartado da gestão ele não tem que participar da gestão justamente para poder identificar propor e ter uma independência mas ele tem que ficar apartado mas não distante ele tem que ser conhecedor das realidades das dificuldades de tudo do que é colocado à disposição do gestor para ele se desenvolver para ele desenvolver a sua função no dia a dia e um exemplo que eu dou como chefe que sofri auditoria interna da UDIN que talvez até o Igor tenha me auditado e que eu achei um absurdo e falo eu tenho esse problema que o pessoal brinca do sincericídio mas pelo menos ainda não enfartei a pressão está alta mas à noite eu não fico me remoendo o que acontece durante muitos e muitos anos eu tenho mais de 15 anos de MPF como procurador a gente não podia ter cartão de apresentação cartão de visita por quê? tinha uma proibição da UDIN então eu ia para as reuniões e você fazendo reuniões enormes trabalhando muito eu por exemplo trabalhei muitos anos na área de defesa do consumidor da concorrência então mercado financeiro inside information são interesses bilionários hoje em dia inclusive eu sou representante da MPF no CAD então tem as lenienses é tudo muito bilionário aí você está numa reunião gigantesca está tratando de interesses gigantes com interesse público ali colocado à mesa você realmente na sua atuação administrativamente defendendo o patrimônio público e conseguindo salvar muita coisa e na hora que você vai trocar com outro servidor público com outro gestor público então vamos trocar isso aqui por e-mail aí vem o cara de outro lado te dá um cartão bonitinho certinho e tal aí eu pegava eu tenho mania de escrever resfiscava o rascunho botava Márcio Barra Lima Procurador da República tudo por favor meu amigo esse aqui é o cartão que a minha instituição me permite porque se eu mandar fazer um aqui é uma improbidade porque diz que eu estou me promovendo e não sei o que então são os excessos graças a Deus essa norma foi revista então o controle interno ele pode acertar muito e acerta mas também não está infenso não está sujeito a muitas vezes errar e tal e isso é humano é da natureza humana mas óbvio ele é importante é importantíssimo tem que ter tem ele é uma segurança para o gestor é ele é bom é ótimo para a sociedade é mais um mecanismo de controle mas ele não pode ser burocrático ele não pode emperrar ele tem que ser colaborativo proativo produtivo ele tem que estimular a administração a melhorar seus métodos de gestão melhorar a sua forma de trabalhar melhorar a sua rotina e mais ele tem que ser um elemento de reconhecimento dos bons gestores porque quando você vai muitas vezes num lugar no meu caso que trabalhava com uma realidade federativa nacional você vai num lugar pequeno que você nunca imagina então por exemplo a gente foi no Tocantins e você encontra excelentes práticas que em nenhum lugar grande com toda estrutura conseguirem implementar você tem que reconhecer aquilo e formalizar a replicação a repetição o aperfeiçoamento daquelas boas práticas para outras gestões para aquela mesma gestão ou seja precisa ganhar sinergia eu poderia e já me encaminho para o final finalizaria dizendo que isso vale para todo mundo aqui controle interno externo na verdade não existe esse Chinese Wall essa muralha na verdade a gente está no mesmo barco o interesse é um só que é um interesse público cada um no seu quadrado dentro da sua função mas a finalidade é só o atingimento do que a constituição e a lei determina a gente nós somos grandes irmãos de trabalho aqui cada um na sua função e isso fica muito fácil de a gente entender como foi colocado aqui num se a gente pensar num sistema orgânico o organismo ele não funciona sem o coração sem o sistema pulmonar então cada um exerce a sua função todos tem a sua importância e muitas vezes a gente só vê a importância daquele mecanismo daquele órgão quando ele deixa de funcionar então já finalizando de verdade queria registrar aqui a felicidade de ver esse aperfeiçoamento do sistema de gestão e de controle interno aqui no âmbito da defesa eu particularmente gosto muito admiro muito o trabalho das forças armadas eu tive no Haiti passei lá uma semana acho que eu fui até um problema lá porque eu pedi para participar de todas as atividades militares do brabate do grupamento e a gente vê aí o trabalho que as forças armadas fazem na Amazônia a presença ocupação institucional da Amazônia se deve muito às forças armadas até hoje se não fosse as forças armadas não teria ocupação institucional com a densidade e com a capilaridade que a gente tem e olhando do macro que é o caso aqui eu acho que a implementação dessa norma que com certeza está muito bem feita foi muito bem explicada eu não vejo nada de ruim que ela possa trazer e pelo contrário eu só vejo um mar de benefícios para o gestor e para a sociedade Dr. Márcio Barra Lima muito obrigado um orador natural uma pessoa de inteligência e sagacidade incomparável gostaria primeiro de fazer uma quando o senhor falou que eu auditei eu realmente auditei a gestão do Dr. Márcio mas não fui eu que falei essa do cartão essa aí essa aí do cartão eu lembro a culpa é do TCU então eu vou depois a gente vai resolver isso lá com a turma do Egbert é a culpa da TCU do TCU eu lembro que eu estava na Aldinha na época o pessoal falava só não pode e eu não estava nem aí para isso eu estava preocupado é obra, é isso coisa maior e tem discussão então eu não tenho nada a ver com esse fato outra coisa eu também gostaria de fazer devido a minha grande amizade com o Almirante Barreto Rodrigues ele já puxou a sua orelha mentalmente aqui porque ele faz isso comigo várias vezes quando eu faço qualquer tipo de discurso na frente dos outros ele me chama a atenção ele fala assim Igor você não pode fazer metáforas apenas marítimas ou terrestres ou aeronáuticas então eu vim aqui eu vou aqui fazer uma reclamação formal você fez você só falou de estamos no mesmo barco e navegando todos juntos então por favor nós temos sempre que o mesmo carro de guerra navegando andando na mesma selva e na mesma aeronave no céu de brigadeiro se o senhor me permite eu diria que com a implementação da norma a gente vai voar reto e nivelado com pele camuflada e sangue verde oliva ele entrega entrega muitíssimo obrigado e agora para finalizar obviamente esse encontro tem sido tão importante que está sendo obviamente foi iniciado por uma vontade ministerial nós estamos aqui com vários órgãos irmãos parceiros um colabora com o outro e são tantas autoridades presentes aqui hoje que isso até deslocou um pouco a gravidade suficientemente para vir o representante do próprio ministro fechar as nossas fechar os nossos trabalhos de hoje então a palavra o chefe de gabinete o ministro Alessandro Candeias muito obrigado doutor Igor muito boa tarde a todos bom a mim me incumbe a parte mais fácil que é encerrar esse seminário de tão alto nível eu queria começar cumprimentando e agradecendo e elogiando você doutor Igor por sua liderança nesse processo pela iniciativa não só desse seminário mas de fato de todo o processo de alinhamento entre os órgãos de controle interno do Ministério da Defesa das Forças Armadas e os órgãos de controle externo uma saudação também ao doutor Jaime procurador-geral da Justiça Militar doutor Márcio procurador da República do Estado de São Paulo doutor Cristiano secretário de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público eu queria dar uma saudação realmente muito especial e agradecer de uma forma muito enfática a participação e o envolvimento direto dos secretários de controle interno das Forças Armadas Almirante Barreto General Arnaldo Brigadeiro Sérgio os oficiais generais aqui presentes nessa sala General Linhares enfim todos os palestrantes com muita alegria com muita satisfação que eu vejo aqui também reunidos vários representantes da CGU enfim TCU Ministério Público Federal Ministério Público Militar Estado Maior a nossa ideia é sempre fazer do Ministério da Defesa e das Forças Armadas que já são centros de excelência da administração pública cada vez mais também centros de excelência do controle interno como destacou bem o doutor Márcio o orçamento desse Ministério é gigante é o quarto orçamento estamos falando de mais de 90 bilhões de reais entre despesas obrigatórias e discricionárias e esse orçamento gigantesco serve para executar uma função de importância extraordinária para o nosso país uma responsabilidade estratégica social política há também aqui uma imagem de orgulho brasileiro a ser preservada e os órgãos de controle interno são fundamentais na preservação dessa credibilidade e dessa imagem institucional que dá orgulho a todo o Brasil eu gostaria de destacar cinco conceitos que eu sei que eu ouvi nessa parte final e eu sei que foram mencionados nos outros painéis padronização segurança alinhamento modernização e autonomia acho que esses cinco conceitos realmente são os pilares de tudo que foi discutido e debatido e aprofundado aqui a padronização como disse o doutor Márcio na uniformização é uma tendência irreversível é uma tendência global irreversível aqui internamente no Ministério da Defesa ela foi uma instrução clara do Ministro Jungmann sim vamos padronizar a norma as normas de controle interno essas normas e eu passo para o segundo conceito segurança como também disse o doutor Márcio a padronização das normas e as normas em si garantem a segurança do gestor estamos aqui como eu disse tratando da imagem institucional da credibilidade da nossa instituição e também dos titulares dessa instituição do Ministro do Estado dos comandantes das forças então a padronização dessas normas garante a segurança dos procedimentos e da própria imagem da instituição e de seus titulares e terceiro conceito alinhamento esse alinhamento bom e aí eu faço uma metáfora que vale para todas as forças e que foi mencionada pelo doutor Cristiano esse é um alinhamento estratégico e que se desdobra em ações de fato táticas e operacionais no dia a dia do nosso trabalho o alinhamento entre os órgãos de controle interno e os órgãos de controle externo é um alinhamento de importância estratégica para todas as nossas instituições modernização essa modernização das técnicas e a padronização das normas garante também a autonomia dos trabalhos da auditoria e como também destacou o doutor Márcio quer dizer há uma condição dupla aqui os órgãos de controle são apartados da gestão portanto eles precisam ter essa autonomia essa modernização e essa padronização garante essa autonomia mas ao mesmo tempo eles não estão distantes eles fazem parte do dia a dia eles tem que ter acesso eles precisam acompanhar todas as rotinas de trabalho então mais uma vez realmente parabéns eu fico muito orgulhoso de tê-lo aqui endosso as palavras do doutor Márcio realmente uma uma das grandes aquisições aqui para o nosso ministério a chegada do doutor Igor eu gostaria de parabenizar todo o trabalho das nossas forças armadas o trabalho extraordinário o seu trabalho é muito fácil aqui por conta de toda a tradição de seriedade de competência de todos os órgãos de controle interno das forças armadas tudo isso torna o nosso trabalho do gabinete o seu trabalho aqui muito mais fácil então mais uma vez parabéns a todos muito obrigado é realmente um orgulho participar desse seminário e desejo muitos êxitos esse é apenas uma parte de um longo processo de aprofundamento de modernização e de aperfeiçoamento muito obrigado a todos a todos os órgãos que nós vamos e a todos os órgãos que nós vamos